E aí, pessoal! Segurei só um minutinho aqui pra terminar a parada aqui, mano. Beleza! Salve, Eric Cartman Gamer! É o Cartman TV? Não, né? Parece. Rapaz, o negócio aqui é rápido, hein? Salve, Michael! Hoje não vim sem pegadinha. Oh, meu mito aí! O mestre Ragnar Lothbrok! Pô, a série vai acabar, hein? Que saco! Salve, Gabriel Lima! Bob Max Brasil, beleza, irmão? Oi, Andressa! Pradela Pereira, tudo bem? Pessoal, já o feedback de cara aí pra começar o áudio do jogo, tá bom? O som do jogo. O som do jogo com a minha voz tá tranquilo? Eu fiz uns testes aqui, mas é bom vocês falarem o... Michael, beleza? Salve, Fred! Maíra Santiago! Pessoal, esse jogo aqui é longo, irmão! Careca Games, hein, irmão? Esse jogo aqui é longo, hein? Eu tenho que começar ligeiro aqui. Hahahaha Áudio, áudio, áudio! Lucas Guedes, tá bom pra começar? Salve aí pra casa de Fortaleza aí, Carlos Henrique! João Francisco, salve, irmão! Jogo lindo! Pois é, Danilo Gomes! Áudio, áudio, isso tá muito bom! Valeu! Eric Cartman! Evandro Santos, salve, irmão! Ah, o Spock aqui já veio com um X177, não vou cair nessa não, irmão! Salve pra você, tá? Hahahaha Leozinho, fulano de tal! Beleza, irmão! Bora, Rafael Correia! Vou começar? Mais um jogasse, né, pessoal? Ó! Salvei Douglas Oliveira! Beleza, irmão? Glauco Diniz! Adore! Live toda semana! Pô, eu tô tentando, irmão! Adonis Lima! Ei, avisa que eu cheguei! Ei, Adonis! Beleza? Ah, falando isso, deixa eu só mandar aqui! Ah, vou mandar, não! Vou mandar pros meus amigos aqui! Hummm... Vou mandar! Hahahaha Ou o grupo aqui do... O meu grupo aqui, cara! Pera aí! Mandar aqui! Hummm... Beleza! Mandei pra galera aqui! Hummm... Então, vamos começar, hein! Valeu, hein! Fernando... Fernando Lima, novo membro do canal! Seja bem-vindo, irmão! O canal tá crescendo de membro, pessoal! Tá ficando massa! Hihi! Galera aqui, tá muito doido! Lembrando que tem uma live dos membros aqui, tá? Bloco Diniz! E aí, Douglas Oliveira! Uhu! Bora! Pessoal, tudo dando certo! Tudo dando certo! Eu vou postar o... O Battletoads, tá? Do Nintendinho! Deu certo! Consegui! Amanhã, tá, pessoal? Amanhã, tá? Eu tô com um problema aqui, cara, que eu tô em home office, né? E a internet... Ixi, como é que volta aqui? E a internet, cara, não dá pra... Não tô conseguindo compartilhar! Ah, eu não consegui upar o vídeo! Tá só Dan aqui, né? Uma fuleiragem, é! Ok! Salvei Murilo, Lucas! Guilherme Lopes Rodrigues! Amém! Irmão! Rodrigues... Eu sempre apanho do seu nome, Rodrigo! Tá... Tá trabalhando, mas tá assistindo, né, Rodrigo? Beleza! É... Sarte, né? Sarte! Salvei Murilo! Pra galera de Goiânia aí! Igor... Solto! Beleza? Então bora, né? É mais nessas musiquinhas, cara! Ó, irmão! Ih, você é que travou? Travou não! Esse aqui é um dos que eu mais sofro, sabe? Dos três! Eu acho... Eu não sei se esse aqui é mais difícil que o dois! Eu acho que o um é muito tranquilo! PIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRI! Valeu aí! Wellington Fernandes! Obrigado, irmão! Pelo super chat! É... É isso aí, mano! Sou muito fã... Obrigado! Aliás, sou muito fã do Donkey Kong 3 Ah, eu achei que era muito meu fã Eu falei obrigado Eu também, irmão Parabéns pelo trabalho Valeu, irmão, brigadão mesmo pela força, brother E eu ainda falei obrigado aqui, ó Eu entendi, eu li, eu sou muito seu fã Edson HH, vai fazer 103% Nho nho Cara, eu não vou fazer Por vários motivos, tá Principal desse que eu acho um saco Cara, os 103% A gente tem que ficar Entrando em todas as fases bônus Eu vou tentar fugir das fases bônus, porque eu acho um saco Então enrola muito Eu não gosto muito não, eu gosto mais de jogar Fase bônus aqui, eu vou fugir delas Eu vou tentar, quando tiver fácil Pegar esses cabocas aqui Os DK, beleza Salvei Fre, como é que é? Fre alguma coisa, passou abatido Opa, essa vidinha aqui não, né Vida pro papai, né, irmão Bora Oh burro Tem outro aqui Eu acho massa, cara, esse elefantinho É um personagem que foi massa Criado no jogo Valeu em Long Place BR Opa Opa, ainda admirado com o vídeo do Sonic 2 Do Master Pois é, cara, aquele vídeo é massa, né, velho Jogo bem legal Salve, Lucas Guedes Antônio Vinicius Valeu, galera 381 pessoas online Quase 400, pessoal Vocês são demais, velho Daniel, essa live é ao vivo? É, Daniel, Daniel É, irmão, tô aqui ao vivão Michael, valeu Cara, engraçado que o Super Chester Não tá aparecendo ali Por quê? Quem não tá aqui? Vocês colocaram Não tá aparecendo O que será, hein? Vou voltar aqui, pessoal Não sei por que não apareceu Mas tá bom Tentar fazer isso aqui Era pra tá aparecendo, né? Porque aí, quando não apareça Eu me perco aqui Beleza, valeu Bruno Ribeiro Cheguei no comecinho Bom, aí sim, Bruno Valeu Salve, Laura Cristina Ô, irmão Resolveu o trem Do carro, não Joga depois King of Dragons Valeu O carro não vai achar mais, não Infelizmente Dezembro, né? Roubaram Os caras devem ter desmontado Sumido lá pro Paraguai Obrigado pro Super Chester Vini Pereira Salve, Daniel Beleza? Entrando na hora certa Show Na hora da janta Eu gosto de jogar essa hora mesmo, cara Pegar essa moedinha aqui Vamos, né? Na cara assim, eu quero Oh, misera As musiquinhas são massas, cara Ali tem coisa escondida Vou jogando, pessoal Igual eu falei O negócio de 100% Eu gosto de 100% em alguns jogos Por exemplo Mega Man X Eu acho legal 100% dele, sacou? A gente vai numa fase Volta na fase Aí pega um item Mas esse aqui Esses jogos aqui do Donkey Kong Eu não sou muito fã, não Acho que é meio chato Ter que pegar a fase bônus Nem o do Crash O Crash também é um saco, cara Eu acho que é pra direita Não é não, cara? Ah, burro Ah, era pra esquerda Eu fui pegar a porcaria do negócio Ah, eu acho um saco isso aqui, cara Vou falar legal pra vocês Ah, peguei, peguei Douglas Ferreira Daniel Mons Joga Mario Kart É uma ideia, hein? Não sei se eu entendo, né? Salve, galera do Guará Matheus Tavares Beleza, Matheus? Bração pra galera do Guará Pertinho aqui de casa Tô lendo chat aqui, cara Daqui a pouco eu me ferro Aqui tem uma vida Eu não posso perder, né, cara? Ahá Sou besta, não Pô, galera O negócio do Superchat não tá Ah, Bruno Augusto Cadê o Battletoads? Acho que vai sair amanhã, tá, Bruno? Ele já tá renderizado, tá? Mas eu não consegui upar ele Por quê? Salve aí Free... É, Free Games Free Free Games Por quê? Porque eu tô trabalhando home office, cara Aí eu fico aqui logado direto Pessoal, vou pegar aquele passarinho ali Só esse, tá? Esse passarinho aqui, ó Ah, tá fácil Tá na cara aqui E eu gosto do jogo Da estrela lá O Genius Tomber Raider, Romulo Passou rápido, Romulo Alguém pediu Tomber Raider, né? Eu teria que fazer esse Tomber Raider Em vídeo dividido, cara Porque eu tô pesquisando Eu queria muito jogar Tomber Raider Acho que é umas 8 horas Pra Jericho lá, cara Tem que dividir, né? Nostalgia TV Tem intenção de jogar Mario Kart? Tenho sim, irmão Ih Não vou conseguir pegar, né? Eu tô sem o DK Então deixa pra lá Mario Kart é massa, velho Passa por baixo aqui, né? Ícaro Rafael Salve, irmão Não consegui ler o que você falou Nossa, quase que eu caí em cima do peixinho Ah, irmão Quase que eu me ferrei Aqui eu não vou pegar aquele bônus ali Nem a pau Ô, velho Eu quero pegar a metade da fase, né? Então se eu... A ideia é hoje, cara Acabar a live Aí eu vou upar o... O... O Battletoads Parece zoeira, mas eu passei até mal mesmo, cara Eu passei mal com o Battletoads, cara Muita pressão Já já eu leio o chat, pessoal Se eu ler aqui agora, você sabe que não vai dar certo Bonito demais, né? Todos os Donkey Kong são muito bonitos, cara Graficamente os bichos são lindos Eu acho que esse finalzinho aqui de passar de fase Podia estar um pouco melhor, né? Obrigado para os bichos aí R.R.M. Turismo Garcia R.R.M. é Tá saindo, não sei porquê Ninja Game BR Salve, Daniel Cadê a caneca? Tá aqui, pô Acabei de tomar aqui, ó Eu li atrasado, ó Pessoal, a caneca aqui é o que eu falei Eu fiz uma parceria com o vendedor dela Não por dinheiro A gente combinou que dependendo do número de pessoas que comprassem Eliminariam, mandaria uma caneca É o que eu fiz a proposta pra ele, né? Tá na descrição do vídeo, tá? A caneca Ela é 3D Bonitaça, velho Top Vou comprar uma do Kratos Eu faço bonita Tô encucado aqui Por que que não tá aparecendo as paradas? Acabar essa fase que eu vou olhar de novo, cara Porque, senão eu me perco aqui Salve, ah, salve Olhei pro lado Joga primeiro, animal É que eu vou morrer já Que eu já vacilei Vou pegar do lado não, cara Não quero faz bônus Ó, miserinha Tô escorregando Esse fio tá arrastando a minha perna aqui, cara Eu me amo nessas fases de neve do Donkey Kong, cara Nossa, que burro Me dá o DK 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 Pessoal, o Battletoads, eu não sei se eu vou fazer isso, vai depender de vocês. Qual é a minha ideia? Minha ideia é postar o vídeo amanhã e a próxima live, a ideia é tentar zerar em live. O Battletoads não entendinho. A pressão é muito maior, eu acho que vou tentar várias vezes, não vou conseguir, acho que vai ser legal. Obrigado, Maurício Ferrão. Conforme prometido, quem zerou, Battletoads merece. Eita, ferro! Caramba! Eu tinha visto 5 e tal! Tu prometeu mesmo, cara. Ô, Maurício, Maurício Ferrão. Eu vou tentar zerar em live, cara. Agora é a honra mesmo, Maurício. Você falou que eu tinha que zerar em live, eu acho. Eu vou tentar zerar em live, cara. Eu vou na luta, cara. Muito obrigado pela força, irmão. Maurício Ferrão. E valeu pelo Superchat também. Ah, de novo aí, ó. O RM Turismo Garcia. Aqui agora, bordão é homem. Tipo assim, ó. Vai lavar a louça. Não! Oh, man! De novo, não! Ó aí, ó. Gustavo Leonardo. Quando tem school mongers. Pô, vai pedindo lá, Gustavo. Eu gosto de school mongers pra caramba, velho. Sabe, Francisco Rabelo. Pessoal, deixa eu só tentar arrumar esse negócio aqui, cara, porque eu tô encucado. Com esse negócio aqui de aparecer, ó. Teste Superchat. Mas não aparece lá, cara. Que bosta, mano. Donation Subscribed Member. Ah, que sacanagem, hein. Não sei por quê. Era pra tá aparecendo aqui porque às vezes eu posso me perder, sabe? É, tá aqui, pessoal. Isso não vai aparecer. Infelizmente. Me ferrei. Salve, João Francisco Alberto Figueiredo. Como você vai jogar? Eco de Dolph. Cara... Adalberto, né? Adalberto Figueiredo. Cara, o Eco de Dolph eu sei jogar, cara. Porque ele é pepino. Pensa no jogo pepino. Pensa no jogo pepino, cara. Então, eu preciso que vocês peçam aí pra eu jogar. O que que eu tô fazendo, pessoal? A galera pede... Eu tô escolhendo jogos aí e a galera tá pedindo muito, sacou? Um que eu tô querendo jogar, só que ele também é muito difícil. É o Er... Erfordin. É que fala assim, é? Erfordin, não é? É o Jim Minhoca. Tem muita gente pedindo o Erfordin. Então, eu vou tentar jogar, mas ele é muito difícil, cara. Então, esse eu vou ter que treinar, tá? O Erfordin eu não sei jogar direito, cara. Esse eu vou ter que treinar. Mas eu quero jogar. E aí, o Eco de Dolph eu acho que tem poucos pedidos, tá? Por isso que eu tenho que ser a galera... Mas eu vou jogar também, cara. E eu acho massa o Eco de Dolph, cara. Que gráficos na época, hein, velho? A gente pirou com esses gráficos. Quem jogava Mega Drive, hein? Obrigado aí, Neuro... Mancer. Obrigado pelo Superchat, irmão. É dólares, é, irmão? Valei-me. Caramba, brigadão, irmão. Valeu mesmo. É Neuro, é isso mesmo? É Neuro Mancer. E valeu pelo Superchat também, Ricardo Zanluki. Zanluki, obrigado. Neto, joga Shakan. É outro que eu quero jogar em breve, tá, Neto? Esse eu sei jogar. É, Robson. É o Jiminhoca. Jiminhoca, é. Fala Air for Jim. O Sha... Ô, irmão. Ah, tem que estar na luz, né? Entendi. O Jiminhoca... O Shakan, cara, é um dos mais difíceis que tem. Só que eu tenho as manhas dele. Então eu vou jogar também. Eu quero jogar Toy Jim e Errol. Toy Jim e Errol do Mega Drive também. Que é bem legal também. Eu tô só chateado com esse negócio aqui que eu fiz, cara. Ô, miserinha, tá, olha. Que não tá aparecendo a parada aqui, eu tô com medo agora de me ferrar. Por acaso alguém dá um superchat aí e não aparecer que eu não falar, me xinga aí, tá? Fala... Ô, Daniel, fila da mãe. Eu fico com medo de não ver, pessoal. Por isso que eu botei a parada de aparecer ali. É, travei aqui? Aqui ele não pode ir na luz, não. Ele tem medo dos ratos. Ô, irmão. Ele tem medo do rato, irmão. Puxa lá o barril. Alberto Jorge, eu já leio, tá? Ah, eu morri. Valeu, é Alberto Jorge. Traz aqui a Trazer 2 do Super Nintendo. É bem legal também, irmão. Eu também preciso de pedidos, tá? Alguém falou em Tasmania aqui. O Michael Mualen Ice Soft. Ó, o Tasmania é um jogo que eu acho bem legal também, viu? Ô, Michael. E não tem muito pedido. Ó, eu quero jogar. Tasmania, Top Gear aí, ó. O Nemez Estrela. Nemez. Nemez Estrela. Top Gear tem que ser em live, né, cara? Sabe aí, Capitão Herói, é isso? Cara, eu não enxergo nada aqui. Ego Solto. Joga Sub-Zero. Qual Sub-Zero? Aquele Mostar Combate do Play 1, né? Mostar Combate Sub-Zero? Aquele jogo é meio controverso, né? Na época eu achei massa, cara. Mas eu fui jogar esses dias e achei uma bosta. Gente, bosta não é palavrão, hein? Se quem falar que bosta é palavrão eu vou ficar chateado. E aí, men? Salve aí, Aura... Ai, que saiu. Aura Ni, eu acho. Aura Ni. O negócio aqui é rápido, irmão. Sai, irmão. Então a promessa é essa aí, tá? É... Se eu conseguir upar hoje... O Battletoads sai amanhã. Oh, apareceu agora. Uhul, voltou. Obrigado aí, Jonatas Eduardo. Vai lá, irmão. Rock'n'Roll Racing Live seria top, seria mesmo. Vocês acreditam que do Rock'n'Roll Racing dá... Não dá strike, mas dá flag no canal? Um dia eu joguei aqui e deu flag. Por causa das músicas, saca? Ah, é... Peraí. Ai, caramba. A Mauri, fala aí. A Mauri faria. E aí, men? Blackthorn. Esse aí, ó. Gente, depois... Eu quero um favor agora de vocês, tá? Depois do Battletoads... Ah, acho que eu vou com o bebê aqui. Depois de Battletoads do Nintendinho, nunca mais fale... Que eu tô fugindo de gameplay, pelo amor de Deus, tá? Cara, sem sacanagem. Na minha opinião, o Battletoads é o jogo mais difícil... Da história... Retro. Tá? O Battletoads, cara... Quem já... Cara... Se você tentar jogar o Battletoads... Sem saber jogar direito... Com save state... Vai ser difícil, cara. Não adianta você ser bom nele, cara. Você tem que ser impecável. Sacou? É o mais difícil. Então eu não vou... Ah, você tá fugindo de gameplay, cara. Battletoads é o limite. O Blackthorn eu quero muito jogar. O Victor Manuel também pediu, tá? Eu só não... Se eu conseguir zerar em uma hora e pouco... O Blackthorn vai ser em vídeo. Se for mais... Aí eu vou tentar fazer em live, beleza? O Blackthorn eu tenho medo de fazer live dele. Por quê? Porque ele é meio parado, saca? Eu gosto de fazer live mais frenético. Igual Donkey Kong, Sonic, Mario... Porque eu morro, aí... Sabe como é que é? Então eu não sei. Eu posso fazer um teste, tá? Do Blackthorn. É um jogo mais paradão, né? Ele é o estilo aí... Prince of Past. Essa fazia legal, né, pessoal? Mas a gente... Eu vou jogar com certeza, tá, pessoal? Cara... Eu até comentei isso no vídeo do... 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 Battletoads. Que a galera... Elas não me pediam... Battletoads. Ela falava assim... Ah! Zerou, né? Muito bom. Quero ver zerar Battletoads. Tipo desafiando, saca? Era desse jeito. Ah! Zerar isso aí... Zerar isso aí, beleza. Mas e o Battletoads? Salve, Rodrigo Vieira! Beleza, irmão? Era tipo um desafio. Sacou? Então foi lá. Tá feito. Ah, não quero não, irmão. Olha os macaquinhos gritando. Sai, irmão! Quase que eu me ferrei. Metade da fase... Papai... Já já leu o chat, pessoal. Então era engraçado, cara. O Battletoads era engraçado. Os pedidos era tudo... E aí? Vai zerar ou não vai? Mas eu demorei mesmo, cara. O Battletoads. Eu fui contar, pessoal. Eu contei. Deu 112... Doze pedidos. Que eu contei. Depois eu parei de contar. Aí eu falei, acho que vinte. Vinte e cinco. No vídeo, né? Tinha pedidos de dois anos atrás, mais ou menos. Neto Vieira! Salve! Prehistoric Man! Também quero jogar, irmão. Esse tem uma porrada de pedido, viu? Prehistoric Man tem uns duzentos e noventa. Cara, o jogo que mais tinham pedido, pessoal... Era o Battletoads, cara. Tem mais de duzentos. Se eu for contar... Eu falei cem, mas tem muito mais de duzentos. O Battletoads... Todo mundo queria que eu joguei com o Battletoads, né? Morri. Morri nada. Já leu o chat. Bora! Salve aí, Rodrigo Vieira. Tiny Toon SNES. Muito SNES. É excelente, cara. Eu amo. Frajola e Felipe... Felipe Cordeiro. Frajola do Mega. Muito louco, irmão. Pedro... Ai, Pedro. Carbondim. Fala, Daniel. É... Amo... Dividir o vídeo em partes. Sem problema, irmão. É, a ideia aqui... Vocês sabem que eu gosto de jogar... É... Sem dividir, né? Eu gosto de jogar até zerar. Mas o gameplay que foi cinco horas, por exemplo, tem que dividir, né, pessoal? Beleza? É... Dinei Salomão. Flashback do Mega. Dinei? É... E o Wesley também falou isso. O Arley Lessa. Pode ser do Super Nintendo? Tem muito... Pedido do Super Nintendo. Tem poucos no Mega. E o jogo é basicamente o mesmo, cara. Pode ser? Esse vai ser do Super Nintendo. Pode ser? Vai ter que ser, né? Só tô meio que... Vendo se tá de boa. É o mesmo jogo, né, cara? Praticamente. Parapapapapa. Eu dei molezinho no começo ali, ó. Com certeza eu não vou bater o record dessa fase, não. Tem um time ali, tá vendo, pessoal? No final, no bate baixo ali. Eu dei um... Uma hesitada. Se alguém não perguntou aí agora, não vai ser... 103% não. Se eu zerar também, né? Eu fico meio... Oh! Ih! Comemorei antes na hora. Esses jogos aqui eu pego na doida, cara. Então às vezes é um risco de não zerar. Mas até hoje... Em live eu zerei todos, né? Ah, não... Não zerei o... O Sunset Ride eu não zerei no hard, né? Eu zerei no norm... Não zerei. Eu já zerei no normal, mas no hard eu não zerei. O chat tá comendo sol, tá já? Ó, olha, tá. New record! Salve, FabioGamer29. JoeyMac, muito bom. Clauber Matos, é... Driver. Uhum. Drive do PS. Um. Ó, pessoal. E o... O Maurício Ferrão aí. A gente tinha falado que ia me dar 50 anos se eu zerasse Battletoads. E cumpriu a promessa que eu quero zerar Battletoads em live, hein? Vai ser massa. Obrigado pelo nosso chat. Thiago Manzini. Fala, Daniel. Zero Demons Crash. É outro que tá bem na lista, tá? Eu quero zerar em breve. Vai ter muito pedido. E é difícil, hein? Salve, Joseph! Ah, que saco. Perdi. É, Joseph com Gustavo... Gustavo... Gonçalves, beleza, irmão? Everton Camargo. Pocahontas Mega. Nunca joguei. Salve, Luiz Antônio. Beleza, brother? Juan Victor. Nosferatu. Nosferatu eu sei jogar também. Mas eu não tô querendo fazer em live Nosferatu não, tá? Ele tem o estilo também do... Do Prince of Pessia, né? Um jogo mais parado. É menos dinâmico, sacou? O que eu tô falando? Tentando explicar. Mas eu quero jogar... Nosferatu tá difícil, cara. Mas eu sei jogar Nosferatu. Eu sou viciado. Viciado, tá? Não é... Não, eu sei jogar. Nosferatu. O Blackthorn eu não sei jogar. Eu vou ter que treinar. O... Airforgin, o Jimmy Oca. Eu não sei jogar direito. Eu tenho que treinar. O Chakan eu sei jogar bem. Não vou precisar treinar. Sacou? Então é assim. O jogo que eu tenho que treinar, pessoal, eu falo pra vocês. Não precisa jogar, não. Não tem essa, não, cara. Ah, era pra ali, né? Aqui mesmo eu tô pegando totalmente... Peguei aqui na doida aqui. Bora jogar? Bora. É, tá vendo, né? Por isso que eu tô ruim assim. Vocês perceberam que o negócio do Super Chat tá com um tilt, né? Agora há pouco apareceu de alguém, mas não aparece mais. Ah, tem que ir lá pro outro lado, né? Eu já vi aqui. Luciana Lúcio. Já leu seu comentário, tá? Tô super chat, irmão. Luciana. Zerou aqui? Zerou. Tem que encher a barrinha, né? Pessoal do céu. 824 pessoas online. Meu pai do céu. Na live passada deu 500 direto. Agora tá com 800, velho. Muito obrigado, pessoal. Vocês sabem que 800 pessoas online num canal de 60 mil inscritos é gente pra caramba, né? É surreal, velho. Muito obrigado, cara. Vocês são... Vocês são danados mesmo. Matei o miserento. Eu vou só dar uma tocadinha nele. Ah! Vacilo. Ih, vou ter que voltar, hein, cara. Que bosta, mano. Vai, bebezão. Não morre, não. Vai, bebezão. Hum, quase que eu me ferrei, hein. Ah, não matei o miserento não, cara. Pera aí. Agora matei. Matei. Uai, pessoal! Ele tá voltando, velho. Ah, fila da mãe. Boa. Ó. Bosta, mano. Obrigado pelo superchat aí. Luciana Lúcio. Rapaz, sumiu. Luciana Lúcio. O valor é simples, mas é de coração. Que isso? Muito obrigado. Irmão, ó. O valor é simples, mas é de coração, irmão. Quebra tudo aí. Valeu, Luciana. Muito obrigado. Que isso, gente. Só a presença de vocês aqui já é incrível, cara. Salve, gabinete dos jogos. Salve, beleza, irmão? Sérgio. Salve, Sérgio, de Caldas Novas. Essa cidade que eu amo, Sérgio. Sérgio, eu sou de Brasília, né, cara? Então, o brasiliense, ele sai aqui daqui. Ele é pra onde? É pra Caldas Novas, cara. A gente ama Caldas Novas, cara. Festa lá. Boa demais. Os clubes, né, cara? Aquela aguinha morninha. Ô, irmão. Não posso falar que essa fase é meio difícil, hein, pessoal? Salve aí pra todo mundo de Caldas Novas. Wagner, João Francisco, Zera Chrono Trigger. Esse aí não, irmão. Obrigado pela sugestão mesmo. É que eu não sou fã de RPG e o Chrono Trigger é muito RPGzão, né? Clássico. Eu quero tentar jogar tipo um Zelda. Aí eu vou tentar jogar. Mas o Chrono Trigger não é a minha, irmão. Desculpa. Já tentei gostar, velho. Infelizmente eu não curto mesmo, cara. RPG não é a minha praia. E aí, pessoal, se eu jogo... Rapaz, se for o X-Men Clone Wars... Ai, eu amaria. Me perdi aqui no chat. Desculpa. Obrigado, irmão. Neme as estrelas. Obrigado, irmão. Valeu mesmo. Vamos. Esse negócio de RPG aqui é sempre um problema pra mim, né, cara? Que eu não curto mesmo, cara. E eu não vou mentir pra vocês que eu gosto. Não tem como, né? Esse passarinho aqui é o bicho mais inútil que tem nesse jogo aqui. Mas ganhei uma vida com ele. E mais três. Carlos Alberto, o Allianz 3. Ó, o Allianz... Por exemplo, tem jogos que eu escolho... Do Super Nintendo, por exemplo, me pediram aí o... O... Acabei de falar o nome do jogo. O cara falou do Mega, eu falei... Flashback. E eu opto pelo do Super Nintendo. Já o Allianz 3, eu já opto pelo do Mega. É o que eu acho melhor do Mega, sacou? Francisco Rabelo, do uns tropes tem pro Mega e Super Nintendo. Mas acho que são... Jogos meio diferentes. Ah, é? Não sabia. Já o do uns tropes eu quero do Mega. Do... Super Nintendo. O Penca aí, ó. Penca. Tá falando de Air Force... É... Toy Gin e Errol. Errol, né? Quero jogar em breve, tá, irmão? Ah, quase que eu morri, hein, velho? Esse eu sei jogar bem, tá? Não preciso treinar. Vou jogar de boa. E ele é difícil, meu irmão. Eu sempre joguei, cara. Mas o Allianz 3 mesmo que pediram aí, eu já curto mais o do Mega. Por quê? Não sei. Talvez eu tenha jogado mais. Talvez. Por exemplo, Oath of this World. Eu já prefiro o do Super Nintendo. E são jogos... Mas é basicamente guai. Ah, burro. Concentra, animal. Falei igual o meu brother aí, o... Brother de internet, o Gbirge. Animal, velho. Pessoal, quem... Quem não conhece aí, cara... Eu recomendo aí demais o canal do Gbirge, tá? Gbirge BR. Ele faz umas gameplays tipo a gente aqui, cara. Trocando ideia, sacou? Ele mostra... Ele joga muito bem. Ele vai ensinando. Gustavo... Wike. Eu já vou ler, tá, irmão? Vou ler pro Super Chat, irmão. Já vou ler o que falou aqui. Então, quem puder lá, passar no canal do Gbirge, pessoal. Não vai se arrepender. Muito bom. Salve, irmão. Você estiver vendo a live depois aí. Cara, essa face é muito bonita, velho. Essas paradas aqui. Esse bicho aí... Eu... Alguns jogos, cara, é muito engraçado. Sabe? Cara, eu quero pegar aquilo ali. Como é que é? Ah, mas é claro, né, que eu vou pegar. Algum... A maioria dos jogos... A maioria não, mas é o... Eu acho que é a maioria. Eu geralmente prefiro mais as versões dos jogos em ordem cronológica. Por exemplo. Daniel, qual Donkey Kong você mais gosta de jogar? É o 1. É o 1. Depois, o 2. Depois, o 3. Streets of Rage. É o 1. Acho que a maioria fala que prefere o 2. Eu não vou dizer que o 2 não é melhor. Sabe? Na essência, mas... Diversão, pra mim, é o 1. Depois o 2, depois o 3. Do que o que eu já falei, né? Aí eu lembrei de outro jogo aqui também, cara. Fiquei falando besteira aqui. Sonic. O que eu mais gosto é o 1, cara. O que eu mais me divirto. Depois o 2, depois o 3. É muito engraçado. É muito raro eu gostar... De um jogo, assim... Mais da versão seguinte dele, saca? Ah, valeu aí, Gustavo Wike. Oh, man. Fiquei feliz em ver meu nome no início do vídeo da Mônica. Valeu pela sugestão, Gustavo. Show de bola. Zero a Total Recall do... Aí, ó. Aí, aí... Aí foi no... No meu coração. Ô, Gustavo. Cara, Total Recall do NES, velho. Pipino. Mas eu joguei demais, cara. Meu brother tinha um Turbo Game. E é raríssimo, viu, Gustavo? Alguém pedir esse jogo? É raríssimo. Eu acho que tem... Acho que você é a segunda pessoa que me pede. Pessoal, se alguém manda um superchat aqui... E eu não ver... Pode me xingar, tá? Luiz Antônio joga Super Metroid. Outro jogo que eu quero fazer em live, tá? Salve aí, Diego Melo. Salve de Anápolis. Joga Joey Mac. Oh, man. Show de bola, irmão. Valeu. Salve aí pra galera de Anápolis. Tem que ir pertinho de casa. Então, cara... Cara, o Total Recall é muito legal, cara. Tentar lembrar a música aqui, ó. É assim, ó. A música dele é assim, ó. Aí faz assim, ó. Cara, que jogo, velho. Tá querendo difícil. Mas eu sei jogar, viu, Gustavo? Eu sou viciado em Total Recall. Eu só não joguei ainda por falta de pedidos mesmo. A galera não tá pedindo. Se a galera começar a pedir, eu jogo. Aliás, sem pedir também, né? Vou jogar uma hora, ele sim. Esse eu joguei muito, velho. No Turbo Game do meu brother. Posso morrer mais não, né, pessoal? Morri uma vez. Nessa fase? Tá de bom tamanho, né? Larga de ser animal. Ah, não. Faz isso não, cara. Por favor. Concentração, tá? Ô, pai. Ô, irmão. Não morre, não, irmão? Ah, irmão. Tô preocupado agora. Ô, pai. Caramba, pessoal. Ô, man. Fulano e tal. Joga Stargate do SNES. Ó, Stargate é outro jogo que eu joguei muito no Mega. Não joguei no Super Nintendo. Antônio e Vinícius joga... Antônio e Vinícius joga... Indiana Jones. Tem muita gente pedindo. Falou... Meu Super Chat. Enche, Maria. Socorro. Fábio Caffanelli. Você mandou um aqui, irmão? Não vi. Então, obrigado, Fábio Caffanelli. Você mandou, irmão? Tô vendo aqui não. Ô, ainda bem que eu vi, ó. Obrigado, Fábio Caffanelli. Joga Tissoku. Não, não vi, não, cara. Tissoku. Nobote. Obrigado pelo Super Chat, tá, irmão? Mas Tissoku? Nem eu... Não vou ler isso aqui, não, velho. Eu ainda não peguei... Eu sei que é sacanagem cabulosa com o nome aí, com K-U, né? Tissoku. Tissoku. Ah! Tissoku. Você é fila da mãe. Mas obrigado, irmão. Fábio Caffanelli. Quase que eu perdi, tá vendo? Se eu me perder aqui, pessoal, pode me xingar aqui que eu vou olhar, viu? Tissoku no... Ah! Não é Tissoku, não é Tissoku, né? Ai, velho. Terrível, velho. Caramba, velho. O Jonas Eduardo falou hoje chegar aos mil. Será, gente? Olha, 937 pessoas online. Ô, Cristiano Andrade. É... Ele tá pedindo aqui Sunset Rider. Eu já joguei duas vezes, irmão. Vai chegar a mil, pessoal. Vamos compartilhar aí pra galera. Eu vou dar um All-Man especial, hein? Viu? Sunset Riders. Eu já joguei ele em vídeo e em live, tá, irmão? Aí não dá pra jogar de novo, né? Um dia, quem sabe, né? Spot 777 Simpsons. Qual o Simpsons, irmão? Eu tô afim de jogar o do... Dos arcades, velho. Já vou morrer, pessoal. Vou pegar a aguinha aqui, ó. Toma na cara, meu cumpadre! Isso aqui é massa. Vai jogar água nos maleditos mesengas. Não, alguém falou mil, mas não chegou ainda não. Mil? Não, gente. Eu tô vendo aqui 936. Chegou a mil não, né? Mil pessoas... Vai ter o Homem... Ah, é! O Homem Supremo. É. Falta pouquinho, cara. Que louco. Ah, mas tá... Deu uma travada nos 935. Gente, é gente demais, cara. Isso aí é louco. Vocês são incríveis, velho. Sai, irmão! Aqui a gente joga aqui, ó. Tome na cara. E vamos pegar a aguinha, hein? Tá cheio já. Oh, pai! 937. Mas saiu dois. Ah! Não sai não, gente! Fica aí até chegar a mil! Ah, tá aqui? Toma na cara. Toma nas costas. Metade da face já fica mais tranquilo, né? Já leu o chat, pessoal? Ah, burro! Ah, eu tô cheio, velho. Michael! Eu travei aqui, já já eu vejo, tá? Sai, ô! Tô ruim ali. Ali tem um negócio embaixo? Eu não vou querer, você sabe. Ah, pai! Quase que eu morri. Ah, fui inocente, velho. Obrigado, hein, Michael! Mualem Ice Soft. É de coração. Joga Metal Oss. Nunca te pedi nada. Pensei que você fosse cearense. Manda um alô pro Piauí. Show o coronavírus. É isso aí, cara. Vamos lá, as questões. Metal Warrior. Muita gente tá pedindo. Vou ter que jogar em breve, tá? Não só do Ceará. Mas minha mãe é do Ceará. Então eu tenho muita coisa do Ceará. Eu amo essa terra. Já fui pra Fortaleza lá. Pras praias. E alôzão aí pra galera do Piauí. Terra do Whindersson Nunes. E show o corona, hein, cara? A gente não aguenta mais isso, não, hein? Tá a fogo, hein, pessoal? Esse negócio de coronavírus aí tá a fogo, hein, cara? A gente tem que rezar pra ninguém pegar, né, cara? Principalmente nossos pais são mais velhos. Quem for de tiver pai idoso. Eu concentrar aqui? Obrigado, viu, Michael? Eu vou liberar o chat aqui. Ah, não! Pelo amor de Deus, santo! Não queria morrer mais aqui, não. Concentração. Tô andando igual uma lesma aqui com medo, tá? Beleza. Extra-terra. Fala que eu já passei. Ah, tá chegando perto. Vamos! Então valeu, Michael. Mualem. Salve, galera de Sera. Opa, Marcos aqui passou aqui agora. Pô, o negócio que aparece aqui não tá aparecendo, cara. Tá, Marco. Caramba, faltam as 41 pessoas, pessoal, pra mil. Ah, não, gente. Caramba. Obrigado, hein, Marcos de Moraes. Continua sempre dessa forma, Daniel. Sempre sem palavrão. Já, já, live de 10 mil pessoas. Show, irmão. Não muda, não. Creio que... Digo por todos. São? Pode ficar tranquilo. Eu não sou de palavrão mesmo, não. Já soltei. Salve aí. Xenovasi Tenkaichi. Isso não é pegadinha, não, né? Acho que não. José Esmeril. É isso aí, irmão. Vamos compartilhar. Órbita Nerd. Joga Battletoads. Sai amanhã, irmão. Battletoads no Nintendinho. Cara, eu... É aqui? Nossa, no começo do canal, sem querer, cara, às vezes eu falava palavrão. Aí um cara falou que assistia com um filho dele pequeno. Pai, nunca mais eu falei palavrão. Se soltar sem querer, é muito sem querer mesmo, cara. Mas eu também não sou de falar palavrão, não. Beleza, irmão? A galera fala que assiste com os filhos, com a esposa. É doido que eu vou falar palavrão. E também não, porque eu não falo não é por causa disso, não. Porque eu não sou de falar mesmo. Meu pai, tá chegando aos mil, cara. Ah, me empolguei. Meu pai do céu. Salve, Felipe Knight. Salve. Eu só vi isso, eu não li mais nada. Oh, irmão. Pera, irmão. Ah, vai ficar cuspindo, né? Nojento. Ah, miserento. Quebrou o barril. Fila da mãe, hein, pessoal? Boa! Falta 10, pessoal. Falta 10! Eduardo Fernando. Obrigado, irmão, pelo superchat. Perdi meu pai esses dias. Seus vídeos me confortam. Pô, cara, sinto muito, irmão. Que pena, irmão. É fogo, hein, cara. Não dá nem pra imaginar. Obrigado. É foda, irmão. Sinto muito mesmo. Longplace BR. Realmente, alguma chance de Metroid ou Zelda? Os dois, tá? Os dois. Zé, eu vou jogar em metragem também. Valeu aí, Gustavo White. Novo membro do canal. Obrigado, irmão. Oh, man! Oh, pai do céu! É mil pessoas na live! Meu pai do céu. Eu até printei, cara. Oh, obrigado! Esse dia chegou! Cara, que louco, velho. Mil, mil, cara. Inacreditável, velho. Valeu, pessoal. Caramba, 1039. Oh, pai! Vocês são demais, cara. Valeu mesmo! Uhul! Obrigado, pessoal. O chat tomou o pau aqui agora. Meu Deus do céu! Obrigado aí, Bob Max Brasil. Cinquentão! Fico feliz de ver canais como o nosso tendo relevância no YouTube. Batendo de frente com canais de 2 milhões. Muito obrigado! Pessoal, quem puder passar lá no canal do Bob Max Brasil. Passa lá pra dar uma força. Muito obrigado, irmão. Eu já vi canal com 500 mil inscritos, que não vai dar mil personal lives nem a pau. É incrível, cara. Valeu aí, Longplace.br. Você é um canal também, irmão? Vai comandar pra pessoa entrar lá no seu canal. Novo membro do canal. Obrigado! É o momento épico! Esse aqui eu vou fazer um... Eu vou fazer um vídeo dos melhores momentos do canal e vai ter esse aqui, hein. Caramba, velho! Que louco! Um abraço aí pro Danilo, que tem 8 anos. Ele curte demais os vídeos. Abração, Danilo! Obrigado por você fazer de Mike Xavier. E aí, Danilo? Beleza, irmão? É nóis! É assim que seu pai jogava, ó. Na época. Era esse joguinho aqui. Isso, travou aqui? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu! Oh, voltou. Pessoal, aqui a gente tem que pegar um novo barco. Ele não passa aqui, ó. O barco, ó. É, agora eu fiquei travando aqui. Obrigado, hein, Mike. Eu não posso me perder no superchat. Valeu, Cauê Santana. Salve, irmão. Antony e Vinícius. 1.057 pessoas. Cara incrível, velho. Já chegamos aí a 900 um dia. Beto Yoshimitsu. Yoshimitsu? Valeu, Beto. É Yoshimitsu do Tekken, né? Do Tekken. Yoshimitsu? Obrigado, Luciana Marques, meu superchat. Muito obrigado. Luciana Marques tá sempre presente aí. Douglas Oliveira. Mil meu... Mil meu... Não sei o que é o seu. Obrigado, Rodrigo Antunes. Quase que eu caí nessa aqui. Eu tô ruim aqui, hein. Beleza. Eu vou primeiro nessa aqui que é mais difícil. Ô, irmão. É difícil controlar isso aqui. Valeu, pessoal. Que louco, cara. 1061 pessoas online. Cássio Gonçalves. Obrigado, Cássio. Você que é, irmão? Forró. É isso? Forró. Johnny... Johnny Xavier. Ô, forrózão é bom, hein, meu. Fala, mano. Beleza? Obrigado aí a todo mundo, hein. Vamos mais uma fazezinha. Cássio Gonçalves. Bruno Degan. Ih, passou, irmão. Seu canal... Ah, desculpa, Bruno. Salve Perdidos P. Perdidos P, é isso? Bob Max. Ô, pessoal, uns pechete aqui. Guilherme Lopes Rodrigues. Ô, pai do céu. Ô, men. Boa. Aqueles bordões criados sem querer, pessoal. Foram bordões. Muito obrigado aí, ô. Guilherme Lopes Rodrigues. Ô, pai do céu. Ô, men. Eu falo... Ô, P, né. Ô, P foi um... Que saiu sem querer. Eu falo isso na vida, pessoal. É incrível. Manda salve aí pro Lucas. Salve, Lucas. O XP. Manuel Carlos. Já já o leu o céu, tá, Manuel? Obrigado pro superchat, irmão. Já já o leu aí, irmão. Eu travei com o chat. Pessoal, se eu esquecer alguém, me xinga aí no comentário. Você esqueceu? Ô, irmão. Quase que eu morri. Vou acelerar aqui. Esse jogo é longo, hein, irmão. Ah, tá. Eu vou lembrando, saca? Relembrando. Essas corujinhas aqui são bem miserentas, né? São tudo mesengas. Se fosse pedido de nazi, era gente boa. Oh, oh! Quase que eu... Segurei, Manuel Carlos. Do Santos Neto. Ó a guitarra, ó. Fui olhar pra guitarra e tomei na cara. Então é isso aí, pessoal. A ideia... Não vou fazer 100%, mas é 99%. Amanhã sai Battletoads do Nintendinho. Na minha opinião, é a melhor gameplay que eu já fiz no canal, cara. Que eu mais me entreguei na gameplay. E se a galera achar legal, eu vou tentar zerar o Battletoads em live. Hum... Se vocês quiserem, a maioria quiser... Eu acho que vou zerar sim, cara. Vou tentar, pessoal. Porque em live, cara... Eu tentei 5 vezes, pessoal, pra zerar o Battletoads. Eu tentei gravar 5 vezes. Em live vai ser muita emoção e muita pressão, cara. Sacou? Então eu vou querer fazer, pessoal. Battletoads em live, hein. Eu tô concentrado aqui, que eu não quero morrer. A gente perde uma vida aqui? E toma ele vida. Ah, eu vou pegar esse cara aqui não. Vai ficar... Ah, droga. Agora eu vou pegar. Opa! Agora eu não quero mais não. Quase que eu me ferrei. Oh! Pera, irmão. Calma, irmão. Calma, irmão. Pera. Hum! Obrigado pelo superchat aí. Manuel Carlos do Santos Neto. Orgulho e miséria. Deus te abençoe sempre. Obrigado, Carlos. Muito obrigado. Deixa eu ver se eu não perdi mais ninguém aqui. Obrigado, hein. Tiago VR. Oh, irmão. Ixi, eu acho que o chat deu uma travada. Christian Rabelo. Mil e sessenta oito pessoas online. Pessoal, será que eu posso? Tem mil pessoas online? É... Vibe. Como é que é? Vibe RV. Manda um abraço pra mim. Pra Deide. Não, é só Deide. Tá com a tinga. O sobrenome não vou ler não, irmão. Tô veiaca agora. Hum! Pessoal, olha só o efeito. Olha aqui, pessoal, ó. Aqui, ó. O 3D da caneca. Quem quiser comprar, tá aí na descrição. Igual eu falei, não fiz parceria pra ganhar dinheiro. Eu quero é ganhar uma caneca. Falei pro cara, se alguém comprar e você me dar uma caneca, ele for, dou. Pessoal, mil... Ai, caiu pra novecentos e oitenta e sete. Mas tá bom ainda. Salve aí, Goku Super Saiyajin. Super Master, desculpa. Salve aí, o Gustavo Waike. Valeu! Daniel, traz, por favor, qual o melhor controle pra jogar jogos retro. É o Ninja Game BR. Pessoal, ó, dica. Eu sempre comprei o controle USB. Esse controle é o original, ó. Super Nintendo, tá? O que que eu aconselho? Você comprar o adaptador pra controle original pra USB. Eu comprei três adaptadores, pessoal. Porque a imagem... A minha placa de captura é ruim. A imagem do emulador é muito mais bonita. O que que eu comprei? Emulador, adaptador pra controle do Super Nintendo. Controle de PS1 e PS2. E do Nintendo 64. Quero trazer Mario 64 em breve. Beleza? Salve aí. Obrigado, Leonardo Brandão. Manda salve. Faz um Super Bomberman 4. Super Nintendo sem morrer. Sem morrer eu não garanto mais, não. Sem morrer é eventual, tá, pessoal? Obrigado pro Super Chat. Jiba Ramone. Divulga o meu canal de música. Joga Super... É... Sunset Ride. Eu já joguei Sunset Ride, Jiba. Aqui... Jiba, esse aqui é teu canal, é? Jiba Ramone. Quem puder entrar no canal do Jiba. Beleza? Valeu, Jiba. E valeu aí o... Passei, perdi. O Leonardo Brandão. Salve, Antônio Vinícius. Dave, Davi. Mr. Johnny. Salve, irmão. Cleverson Biolt. Então, agora que tem aqui 957 pessoas online. Quem puder também dar uma foto pra um amigo meu que tem um canal. Ele teve que recomeçar o canal. Ele tinha um canal com mil e poucos inscritos. Deu um problema em comer como é que o seu canal. O nome do canal é Lappi Canal Nerd. Ele fala sobre cultura nerd. Quem puder dar uma entrada lá, pessoal. E se inscrever no canal dele pra dar aquela força. Lappi Canal Nerd. Beleza? Quem puder aí, agradeço. É o Linese o nome do canal. Chegar no instinto é difícil, né, cara? Ele pegou e teve pelo nome do canal. Entrei no bônus aqui. Sem querer, pessoal. Você sabe, né? Eu não tô afim de entrar em bônus. Burro! Salve, Roberto Oliveira! Calma, irmão. Eu vou morrer. De jeito não. Eu não tô decorado esse aqui não. Ah, metade da face já é boa, né? Chegamos ao dia que eu tão te esperava, pessoal. Mil pessoas online na live. Ave Maria. Foi o homem mais forte aqui do canal até agora. Foi incrível. Valeu mesmo, pessoal. Foi massa. Acho que agora caiu de mil, né? Mas tá bom demais. Vocês são incríveis. Eu vou pegar esse aqui. Tá subindo de novo. 980 pessoas. Sabe, Manoel Carlos? Battle Toads. Essa live vai durar mais do que as lives do... Sertanejo. Vai nada, cara. Vamos na fé. Sabe, Gustavo Leonardo joga Team Double... Double Cat do Master. Caramba, eu não conheço esse jogo. Team Double Cat do Master. Como é que é? Team Double Cat do Master. Nunca ouvi falar. Valeu, Ivani, Maria, Bot, Base, Valenti... Val... Vilete, não é isso? Vamos... Valeu, obrigado. Obrigado. Ixi, aqui, me deu um super chat que eu perdi. Salve, Daniel Maroto. Obrigado pelo super chat, irmão. Grande jogo, meu amigo. Parabéns. Depois vamos mandar um presente aí pra você. Ô, valeu. Caso você queira, venha visitar a nossa loja da Liberdade. São Paulo. Canal Hunter Games. Show de bola, irmão. Eu já fui em Liberdade, Daniel. Aí, pessoal. Loja aí, Hunter Games, ok? Pera dar uma passada lá. Obrigado, irmão, pelo super chat. Beleza. Ixi, eu me perdi muito aqui, pessoal. Meu Deus. Ah, tá. O Leonardo falou comigo. Vou botar no jogo aqui. Uai, eu não posso subir, não? Ah, tá. O Leonardo. Bernardo Martins. Obrigado, irmão. Um dos maiores canais do YouTube. Muito obrigado. Nossa G... Nossa G... Vendo seu trabalho. Obrigado, irmão. Bernardo Martins. Muito obrigado pela força. O Daniel. Só pra não perder, pessoal. Rapidão aqui. Lourdes... Lourdes, Lourdes. Faça um vídeo de... Do... Do Curai. Game Tributo BR ao Game Boy. Do Curai. Do Curai. Tá sendo que esse aqui é sacanagem, não é? Do Curai. Tá bom, eu não conheço isso, não. Do Curai. Game Tributo BR. Ah, tá. Entendi. Entendi. Beleza. Eu não conheço esse jogo, não, tá? Valeu, Hugo. Hugo, novo momento no canal. Hugo Costa. Gonçalves. Obrigado, irmão. Seja bem-vindo. Obrigado, Cristian. Nelson. Beleza? Essa fase aqui é pepino. Concentrar aqui, pessoal. Pelo menos pra pegar metade da fase. Pessoal, se rolar algum superchat eu não ver... Me xinga, hein? Falou, miserável. Todo mundo leu meu superchat. Pegar a letrinha que eu amo pegar a vida, né, cara? A Dixie, às vezes... Eu não gosto disso aqui, cara. Fazer bônus aqui, eu não sou fã. Vou me matar! Fazer bônus é um saco, cara. Não gosto, não. Do Donkey Kong. Eu gosto do Donkey Kong 1, pessoal. As fases bônus. Mas do Donkey Kong 2 e 3 eu não gosto. Eu acho um saco, mano. Do 1 eu acho massa as fases. Morri, né? Ah, beleza. Peguei metade da fase. E aí fica mais tranquilo. Tem que subir devagar, cara. Olha, dá a cabelada aí no cara. Olhei pro lado, pessoal. Hesitei. Vou morrer. Não vai dar, não. Que não vai dar, meu cumpadre? Olha eu levantando a cabeça pra ver. Olha eu levantando a cabeça pra ver a tela pra cima. A tela mais acima. Agora ferrou. Agora eu morri. Morri foi bosta. Ah, bosta. Agora eu morri. Ah, tô hesitando aqui. Tô errando, ó. Ah, pai. Olha só fominha de... De caixa de banana. Uh! Valeu, Fabiano Barbosa. Obrigado, irmão. Seu canal tá melhor que o do... Não, não fala isso, não. É diferente os canais, né? O Velberã é mito, cara. O Velberã é um segredo há muito tempo, cara. O Velberã é meu brother também. Cara, super gente boa. Eu conheci o Velberã lá na... Na... BGS. Cara, super atencioso. Salve, Ricardo. Que chai dof. Pois é. Vídeo sem apelação. Eu não gosto disso, não. Tem gente que gosta. Eu acho assim, cara. Eu acho assim. Tudo tem seu público, né, cara? Tudo tem seu público. Tem canais que jogam... Xingando pra caramba. E a galera gosta. Normal, ué, né? Eu não gosto. Valeu, hein. Leonardo Brandão. Novo membro do canal. Obrigado, brother. Seja bem-vindo, hein. Eu vou começar aqui pro... Porque, assim, os membros... Uma das vantagens de ser membro Tem lives pro membro, né? Pra membro. Porque lá a gente consegue trocar ideia. Trocar ideia mais fácil, né? Porque tem pouquinho de gente. Eu vou começar a fazer... O jogo que eu vou treinar... Treinar lá nas lives dos membros, sacou? Porque é bom que eu treino jogando E trocando ideia com a galera. Essa fase aqui não é fácil, velho. Oh, shit, mano. Oh, pai. Não, irmão. Pra quê? Ah, peguei a... A aracnofobia. Já assistiram a aracnofobia? Já assistiram? Eu assisti direto lá nos anos 90. Até gravei no meu vídeo cassete. Ah, velho. Acho que é pra cá, né? Se não for, vai ser. Aracnofobia. Aracnofobia. Oh, quase que eu morri. Aqui eu não posso pular, não, né? TNT. Oh, miséria. Burro. Burro. Fui muito... Ech, deu tilt. Deu tilt, cara. Ah, vacilei aqui. Peraí. O que que eu fiz aqui? Queria só compartilhar aqui e não fiz nada de certo. Acho que agora foi. I'm so sorry. Salve aí, Júlio... Júlio Fernando... Fernandes Costa. Ah, o YouTube não avisou. Foi, irmão. Pô, que pena, hein? Obrigado aí, Ricardo. Crasherdorf. Bora, man. Obrigado, irmão. Muito obrigado pela força. Eu perdi aqui. Ricardo. Crasherdorf. Eu não sei. Meu sotaque tá bem estranho. Salve, Lucas Castro. Daniel Souza. Obrigado. João Paulo. Gustavo Leonardo. Victor Manuel. Matrix o quê, cara? Se for o filme do Matrix, eu amo. E o Chiquinho falou de Battle Toads. Usou o Arps pra zerar o Battle Toads? O Herrickson Fernandes. Herrickson. Herrickson. Não usei o Arps. E nem a mãe de começar com 5 vidas, tá? 3 vidas. Eu acho que eu zerei. Eu tinha 2 continuo ainda pra usar. Eu falo na gameplay que só tinha 1, mas tinha 2. Eu peguei só 1, são 3. Foi na raça mesmo, cara. Mas eu tentei 5 vezes. Tentei 5 vezes, cara. Eu ia mostrar as tentativas que eu errei. Mas eu acabei vacilando e apaguei, velho. Depois que eu lembrei, eu falei, eu podia ter deixado. Então eu apaguei. Mas eu tentei 5 vezes pra conseguir. E vou tentar fazer a live, hein. Everton Campos. Oh, man. Beleza, irmão? Olha pro jogo, miséria. Uai. Uai. Essa fase aqui eu já fui, não? Uai, pessoal. Gente, eu não passei dessa fase? Ou eu morri? Ah, eu morri. Burro. Como é que é aqui? Ah. Eu morri, né, cara? Olha, metade da fase. Não tô entendendo. Peraí, pessoal. Eu preciso da aranha, hein, cara. Ah, cara. Eu preciso dessa aranha, não é? Ah, peguei. Beleza. Eu buguei, pessoal. Eu morri e achei que tinha passado de fase. É uma bugada. E o chat aqui eu me perdi todo. Thiago Nascimento, Black Thorn. Vou jogar, irmão. Outra pessoa até me cobrou aqui na live. Até me zoou dizendo que eu tô fugindo do Black Thorn, mas não é não, tá? É porque são a ordem mesmo, assim, dos jogos que eu vou escolhendo, né? O Black Thorn, eu acho que é o segundo jogo mais pedido no canal. O primeiro era Battle Todos do Nintendinho. Boa noite, Richard. Boa noite, Richard. Não, eu morri. Acho que é Richard Bruno. Jogar e olhar pro lado, pessoal. É isso mesmo que acontece. E agora eu tô correndo o risco de morrer à toa. Ah, agora eu vou morrer mais não. Sai, crocodilo misera. Caramba, velho. Muito rápido. Olha, vacilei. Valei-me, nossa senhora. Ah, irmão. Pera aí, irmão. Gabriel Campos. É, pra zerar esse jogo não precisa de ter todas as moedas de bônus? Não. Pra zerar o 100% sim, irmão. E eu não vou zerar no 100% não. Eu acho muito chato. Ricardo Kraussdorff. Flixos do Super Nintendo. Jogaço. Bem difícil. Reginaldo Ribeiro. Airfraudinho 1 e 2. Eu vou jogar o 1, tá? Em breve, tá? Talvez a próxima, depois do Battletoads. Isso aqui, pessoal. Isso aqui é uma brisa. É, também não é uma brisa aqui. Minha verde, né? Parece uma brisa, não parece? Trem verde aqui. Ah, morri. O Airfraudinho eu acho bem difícil, cara. Poucos continues. E o jogo é de pepino. É, o chat aqui, cara. Bombou. Dei só uma leve travadinha aqui, porque senão eu vou me perder. É pra cá, né? Ela anda em câmera lenta aqui, cara. Eu acho que a última fase a gente anda o contrário. Bota pra direita e vai pra esquerda. Ah, pessoal. Ah, e que lado que eu vou? Ah, vou pra esquerda. Tô sentindo que é pra esquerda. E era mesmo. 921 pessoas online. Valeu, pessoal. Hoje chegamos aí na nossa incrível meta de mil pessoas online, hein? Morri. Nossa, caí no susto. Mil pessoas online, cara. Chegou a quase a 1.100. Ah, vacilo. Nu. Beleza. Pegamos metade da fase. Quase que eu morri. Valeu, Henrique Guima. Obrigado, irmão. Valeu. João Paulo. Valeu, Leandro Lemos. Beleza, irmão. Obrigado. Novamente do canal. A gente tem um monte de membro do canal agora. Obrigado, irmão. Ah, valeu, Breno, pela força, irmão. Cara, tá aparecendo só os membros, né? Eu acho que deve ter algum erro ali mesmo. Ah, tá. Corre, miséria. Vou logo. Ah, escolhi o lado errado. Acho que eu vou morrer. Ah, acho que eu vou morrer. Tô sentindo. Momento de tensão. Olha que vacilo. Ah, pai do céu. Ah, ha. Valeu, meu tendão. Meu Deus do céu. Quase que eu trisquei nele. Ah, caramba. Sacanagem isso aqui, cara. Ah, ha, ha, ha. Salve aí, Lucas Silva. Rosolém. Joga as aventuras de Batman e Robin. Show de bola, irmão. Com certeza. Lindomar Borges. Meu xará, o Lindomar. Eu sou Borges também. Fabiano Barroso. Que burro da zero pra ele. Eu sou burro. É, eu sou eu que sou burro. Eu fiz alguma merda. Que burro da zero pra ele. King of Dragons. Do... Arcade, né? O Lindomar pediu. José Barzone. Barzon. Silver... É, Silver Surf do Nintendo. Cara, esse joguei difícil, hein, irmão? Você só quer... Pedreira, né? Ah! Fui muito inocente. Vontade de me matar aqui já pra... Que eu sei que eu não vou passar assim. Mas não vou me matar, não. Ah! Pai do céu! Falta de treino. Ah, não, gente. Que burro. Dá zero pra ele mesmo. Toma na cara! Ah! Toma na benção! Mas eu queria estar com o... O bebê Donkey Kong. Podia morrer já, né? Ih! Oh, pai! Oh, irmão! Meu Deus! Tá mais tenso do que era pra ser. Morre não, miséria! Ah! Hesitei! Ele jogou uma mais, olha. Ah, me ferrei! Morreu! Salve aí, galera! Ai! Daniel Souza, quase não tem hater nesse canal. Ah, é mesmo, cara. Tem pouco mesmo. Graças a Deus. Mas sempre tem, tá? Esses dias um cara... Foi em cada vídeo, cara, dizer que eu tinha que acabar com o canal, que eu era um lixo. Eu falei, pô, cara, eu respeito a sua opinião que eu sou um lixo, mas eu vou continuar com o canal. Salve aí, seja bem-vindo. Felipe Boni Mendes, novo membro do canal. Eu apoio muito o canal. Obrigado, irmão! Salve, Azel Ninja! Eu tô ficando meio tonto, eu falo muito, eu fico tonto mesmo, cara. Sabe que é a pressão aqui baixa ou é porque eu tô velho? Eu vou pegar outro... Eu vou pegar outro passarinho aqui, tá? Pegar um passarinho, que aqui é o... É o jogo do Genius da Estrela. Bora, bora! Pã, 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 pã... Eu era viciado em Genius, não vou errar aqui, não. Salve, Douglas Soares Silva! Asterix do Super Nintendo. Eu joguei o Asterix do... Do massa esses dias. O do Super Nintendo é massa, velho. Aí o Elton Rick, pré-historic man, na hora, irmão. Quero jogar ele sim, tá? Marcos Vinicius, fala man, joga Bomberman do Super Nintendo. Tô devendo o Bomberman, viu, Marcos? Tô devendo mesmo. Você faz muito bonito, hein? Nunca joguei Bomberman. Salve, Leonardo Lemos! Salve, Leonardo! Beleza, irmão? Como é que tá, irmão? Já, já olha o resto, tá? Mazinho Moraes, salve para Manaus. Salve, Mazinho! Galera de Manaus aí. E como é que tá o... Corona aí, irmão? Melhorou um pouco, cara? Tá barra pesada, né, cara? Aí... Aqui em Brasília começou como pior, depois deu uma leve melhorada, mas ainda tá ruim. Terrível esse negócio, cara. Deu um milívio. Parece filme, né? Parece mentira, né, cara? Que a gente tá passando. Eu concentrar aqui que você faz... Não é fácil. Freia, irmão! Freia na água. Pessoal, já, já eu vejo o chat, tá? Oh, miserinto! Opa, metade da fase. Beleza. Uai, mas eu... O que você acha isso? Ah, eu vim daqui, cara. Pera aí, pessoal. Ah, tá querendo me enganar, né? Ah, extra-terra. Fiz de propósito, porque eu já sabia que tinha um DK aqui, ó. É extra-terra. Até parece. Deixa eu travar o chat aqui, senão eu não vou ver ninguém. Oh! Pai do céu. Pai do céu. Opa, 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 opa. Me dê a letrinha pro papai. D-kzinha aqui. Aquele peixinho ali, eu não... Vou mexer com ele agora. Momento de extra-terra. Isso, tinha um peixinho. Ah, beleza! Beleza! Beleza. Pararã! Ai! O Ricardo Christford. Esse nome é de onde? É da Alemanha, irmão? É... Queria ver jogar Frostbite. Cara, sabe o que é quem desanima do Frostbite? Eu posso fazer uma live um dia jogar no Atari, né? É porque ele não tem fim, cara. Eu fico puto, porque ele não tem fim mesmo. Tá? Cara, alguém me pediu aqui... Super Mario 3. Ô, Brian Favato. Eu fiz um tempo atrás, cara. Super Mario 3 até zerar na live. Sem usar as flautas, tá? Jogando todas as fases, irmão. Ficou bem legal a gameplay. Depois, olha nas gameplays aí. Eu zalei esses dias. Não tem um mês, eu acho. Não tem um mês. Se muito, tem um mês, tá? Já zerei, tá? Super Mario 3. Live aqui, a galera pede mais lives. Mas eu não gosto tanto toda hora, entendeu? Eu dou uma segurada. Uma a cada dez dias, cada quinze dias. Aí fica legal. A gente não enjoar, né? Bora, 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 bora. Ah, aqui tem uma parada aqui, ó. Toma-lhe! Sabia que tinha. Sai, abelha miserinta! Essa abelha que eu achei mais mal feita da série. Essa verde. Não gostei muito dela, não. O que vocês acham dela? Deixa ela bem mal feita, cara. Então, pessoal. Alguém me perguntou aí... Sobre qual o melhor controle, né? De usar... Lembrando aqui de novo. Pra jogar emulador, eu recomendo... Comprar os... Adaptador de usar o controle original. Quem tem controle original, né? Quem não tem, aí não vale a pena, né? Porque o controle original é caro, né? Eu, como eu coleciono videogame... Eu tô fazendo isso. Eu tô comprando os controles... Os adaptador USB, né? Pra jogar no controle original. Melhor coisa que eu fiz, cara. É outro nível, velho. O controle original é ave-maria. É bem burro demais de jogar. Ah, não, Daniel. Não fica foito, não, cara. Ah, eu quero o G, hein? Eu quero o G. Oh! Cadê o O, irmão? Não, eu não quero isso aqui, não. Eu queria passar de fase. Pois é, Ricardo. Aí eu vou... O Flush Byte é uma loja. Será que eu tô querendo zerar? É... Tô querendo zerar o... O... Hero do Atari. Tá? O Hero. Eu quero zerar. Eu quero zerar ele, né? Salve aí, Júnior Silveira. Pessoal, fazer aqui uma propaganda do Júnior aqui. O Júnior é professor de inglês. Tem um canal com 400 mil inscritos, cara. Quem puder aqui, tem quase pessoas... 900 e 11 pessoas na live. Passa lá no canal dele. Ele tá fazendo agora um... Uma campanha. Agora. Vai começar, acho que essa semana, né, Júnior Silveira? Quem puder passar no canal dele, se inscrever e... E ver lá a campanha que ele tá fazendo. Eu vou... Eu vou fazer essa parada, cara. Que eu tô todo pra aprender inglês. Que meu inglês é uma bosta. Falou pra vocês, Júnior Silveira. Lembrando que quem puder passar lá... Tá aí, ó. Júnior Silveira. Acabou de passar aí no canal. Salve, LucasDroidBR. Salve. Valeu para os pechete aí. Revolt Zé, é isso? Revoltz. Olha, ó. Ó, como é que meu inglês é uma bosta. Revoltzé. É Revoltz. Vinte e três. Melhor para os pechete, irmão. Tá aparecendo uma hora, até agora não aparece. Christopher B. Nascimento. Salve, irmão. Peraí. Qual... Qual é? Brandon Lee. Qual é o canal? É... Eu falei agora aí. Júnior Silveira. É o desafio inglês. Júnior Silveira. É só botar Júnior Silveira. O canal dele é gigante. Tem quatrocentos mil inscritos. A gente é amigo aqui de internet. Vamos lá. O bicho é gente fina demais, cara. Ô, pai do céu. Sai, irmão. Pega a vida. Passa lá, pessoal. Vamos aprender todo mundo... Ah! Vamos falar inglês aí, porque tá difícil. A gente tem que aprender a falar inglês, cara. Tá difícil o negócio. Ô, no começo do canal eu falava os nomes dos jogos sem a pronúncia correta, sabe? Igual eu falava na infância. Aí o jogo Hang-On. O jogo de moto do Mastercista. Eu falei Ang-Hon. Vergonha alheia. Eu falava Dublin Dragon. Mas é assim mesmo. Eu melhorei, tá? Vamos ver o desafio do inglês aí. Essa faixa aqui é pepina. Eu tô indo na doida, hein, cara? Ah, eu não quero ser o negócio assim, não, irmão. Fica aí. Salve aí, Michael Douglas. É isso? Michael Douglas. É o Douglas Soares Silva. Michael Douglas. Salve. Salve Felipe Soares. Ô, Felipe. É o meu primo que tá aí? Aí, ó. Ô, pessoal. Eu conto no Histórias das Antigas que eu jogava com meus primos Thiago e o Felipe. Ele tá na live aí, ó. Felipe da Silva Soares, ó. Olha o que ele falou aí, ó. Acho que foi esse jogo que a gente não podia desligar pra não perder o save. Era esse, Felipe. E o Donkey Kong 2. O Felipe tinha... Quando chegava nas férias, pessoal. Época de férias. Ô, greve dos professores. Eu ia pra casa do Felipe lá do Thiago e ficava lá 15 dias jogando videogame, cara. Só que ele tinha o Donkey Kong 2 e o 3. Eu acho que não era original. Eu tava sem a bateria. Né? Então não salvava. Então a gente jogava, cara. A gente começava a jogar 8 horas da manhã. Aí minha tia chamava pra almoçar. A gente deixava de jogar me ligado. Se chegasse de noite e não tivesse zerado ainda, a gente dormia que eu ficava me ligado. Olha as histórias, velho. Videogame que eu ia ligar direto. Pra continuar zerando. E o 3 eu acho que a gente nunca zerou. A gente só zerou o 2, cara. Na época. O que eu lembro, tá? Ô, pai. Salve aí, Felipe. Meu brother. Ou meu primo e brother. Primo e irmão, né? Que a gente chama. E o Tiago também. Meu irmãozão. Aqui é pitinho, hein? Tô sentindo aqui que ele vai me ferrar. Ah, não me ferrei, não. Metade da face pro papai. 923 pessoas online. Surreal, irmão. Vamos pegar aqui o nosso amigo Zé Lefante. Vai morrer, vai morrer. Vamos pegar aqui. Toma na cara. Burro. Tô achando que é pra cá. Tô achando que é pra cá. Tô jogando na doida, pessoal. Não treinei, então eu vou dar uns gafes de vez em quando. Aqui eu vou morrer, cara. Oh, pai. Valeu, Gustavo Sanches. Novo membro do canal. Seja bem-vindo, irmão. O canal tá com vários membros agora, cara. Valeu mesmo, irmão. Gustavo Sanches. Obrigado. Obrigado, Leonardo Cristiano. Zero Indiana Jones do Super Nintendo. Pois é. Eu vou conseguir. Eu vou tentar ele, irmão. Ele é difícil mesmo, cara. O Xenovarzi. Xenovarzi. O que ele falou aqui? Esse nome é difícil de falar, cara. Ah, eu perdi. Xenovarzi tem caixe. Joga Tone Jet, você me entende. Eu não gosto muito desse jogo, não, irmão. Vamos conversar sobre isso. Obrigado, Bruno Temas. Temas de música. É um canal, Bruno? Seu canal é Bruno Temas de Música? Seu canal está sendo inspiração para eu criar outro canal. Show, irmão. Mais de games retro. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Pô, é uma honra, irmão. Você está te inspirando aí. Cria mesmo. E aí, pessoal? É para a direita ou para a esquerda? Massa, Bruno. Game atual eu quero comprar quando saiu o Play 5, né? Mas de game atual eu não tenho nada, não. Meu jogo é mais novo, que eu tenho um Xbox 360. Mas nunca mais liguei. Eu gosto mais dos antigos mesmo, cara. Obrigado, Bruno, pela força. E o rapaz aí que me pediu... Ah, acho que não é para cá, não, cara. Ah, cara. Não quero pegar aquilo lá, não. Eu estou em Jerry do Super Nintendo. Eu acho bem fraquinho, cara. Será que é o que eu estou falando? É um que a gente controla o Jerry e solta umas bolinhas? É esse, cara. Se for esse... Eu posso até jogar um dia, né? Eu estou voltando, pessoal. O que eu estou fazendo, hein? Estou fazendo merda, né? O que eu estou fazendo da vida aqui? Ah, é para cá mesmo. Cara, eu perdi um balão com um monte de vidas. Eu perdi um balão azul. Mas já era. Já já leu o chat, pessoal. Será que eu estou certo, cara? Será que é para a direita? Não, não é para a direita, não. Sai, fila da mãe. Pega uma aguinha aí. Enche aí o estoque. Ah, eu estou certo sim. Estou com a cabeça de lado aqui, tentando achar a melhor posição para ver. Eu estou tenso, cara. Porque eu não sei para onde eu estou indo. Ah, não. Que bosta. Que saco, cara. Ah, não, velho. Vou morrer no mesmo lugar, cara. Oh, pai. Oh, pai. Ah, pessoal. Estou chateado. Aqui é muito pepino, cara. Olha. Oh, pai. Que saco. Véi do céu. O barril se mexe. Não lembro dessa fase de jeito nenhum, cara. Ah, DK. Me ajuda. Estou tenso, pessoal. Segura aí. Quero isso aqui, não. Velho, olha que sacanagem. Ah, pai. Valeu pelo superchat aí, Vinicius Machado. Obrigado, irmão. Fala, Adan. Acompanha o teu canal há um tempão. Tem passo. Tu é muito fero e carismático. Obrigado, irmão. Faz os jogos que não zeravam quando aquele moleque aparecia. Cara, eu me perdi na leitura aqui. Faz os jogos que não zeravam quando o moleque parecessem a coisa mais fácil. Ah, é mesmo. Os jogos que a gente não zerava. Eu estava conversando com o meu primo hoje, com o Felipe. Que eu estou zerando os jogos aqui em 20 minutos, 30 minutos. Só que eu nunca zerava, né? Que parece mais fácil do que é. Muito obrigado. Eu que agradeço, irmão. Pela força aí, Vinicius. Vinicius Machado. A gente jogava na infância, cara. Na infância o bicho pega, né, cara? A gente não zerava nada. Eles tem muito pedido, cara. Eles tem muito pedido, cara. Luciana Ribeiro. Graça Fantasma do... Do... Do Mega, né? O que que tá lá? Lúcio Flávio. Atira, atira. Atira água nas abelhas. Eu atiro. Eu não tô atirando, não? Salve, gamer. Gamer o quê, meu irmão? Gamer over. De novo. Joga Pará-de-os da... Do Super Nintendo. Pará-de-os. É bom demais, hein? Uai. Ah, tá. Calma, irmã. Eu tava atirando as abelhas. Eu tava não jogando na aguinha do... Salve aí pra Maria de Socorro aí. O Boris... Roleblon tá mandando um salve aí. Ih, você faz queira um saco, cara. Esse peixinho tem que ficar com medo, senão ele fica com raiva e mata a gente. Ih, ele tá rotando, ô, moeducado. Mas ele não pode pegar esses caras aqui espinhosos, não. Só esses aqui, ó. Fiz aqui a voz do... Do arroto. Ó, dublável. Ih, ferrou. Come aí, irmão. Isso, parceiro. Come aqui também. Boa. Mata. Esse aí não, esse aí não. Nem esse. Ele foi... Ele foi... Isso. Ele vai ficando vermelho, pessoal, ó. Se ele ficar vermelho, ele ataca a gente. Come aí, come aí, come aí. Come aí, irmão. Boa. Ah, pai do céu. Vou morrer. Agora vou morrer. Ah, peguei metade da faixa. Nem mais não. Ah, é pra baixo, velho. Não pega esse aí não, irmão. Escapei fedendo. É por baixo. Olha, ele pegou esse cara que não era pra pegar. Ih, ferrou. Tá ficando vermelho. Aí, ó. Ficou vermelho. Ah. Come aqui, come aqui. Isso, animal. O M. Bruno aí, salve. Joga Ghosted Now. Ghosted Down. Na outra live eu caí nesse cabuloso. Eu falei... Oxe, eu não conheço esse jogo, não. Falei pra galera. Ghosted Down. Esse foi o mais genial, cara, que eu achei. Ghosted Down. Não, esses caras são fãs. Sorry, pessoal. Porque eu esqueci ali, tá? Essa faixa assim é pepino, cara. Ela é chata. Come aí, irmão. Isso. Eu me ferrei bem por aqui, não foi? Não, acho que eu não cheguei nem aqui, não. Para de arrotar, miséria. Ah, olha só, velho. Ele ficou vermelho. Come o peixinho aí. Será que é pra cá? Ah, eu tô perdido. Ah, 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 ah. Valeu, salve aí, galera. Leonardo Cristiano. Já zerou o Jurassic Park. Não se perguntei ainda, não. José Zaltar. Joga flash do massa. Nunca joguei, irmão. Salve pra Cintia Marrone. Douglas Soares ainda mandando um salve pra Cintia. Salve, Cintia. Tá assistindo aí, Cintia? Salve, Daniel Pereguini. Antes de chegar, se o game é bom, você... Essa foi boa, cara, o Daniel Pereguini. Se o jogo é bom, eu pré... Pré-olho, né? Pré-jogo. Salve aí, Ader... Aderaldo Lima. Sai, mano. Já enchi, já, aqui. Chefe aqui, cara, ele é meio pepino. Vamos dar um olho pra ele, não. Toma no olho, toma no olho, toma no olho. Toma no olho. Boa, 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 boa. Agora ele pensa que eu sou otário, ele vai vir duas vezes, né? Hi, hi, hi. E vai tomar no olho de novo, hein? Eu sou o famoso fura-oi. Toma, toma, toma. Opa, errei. Errei. Ele vai fazer de novo a mesma balaçada. Só que é nesse aqui agora, né? Bora mais uma. Concentracione. Não sei se ele roda duas vezes ou roda três, não sei. Roda só duas. Ah! O botão errou aqui, não fui eu, não. Eu ia cair. Foi o culpa do controle. Original do Super Nintendo. Diego Rodrigues, Gil, joga Alcaeste. Ó, Alcaeste. Do SNES, até zero. Nunca ouvi falar, irmão. Vou pesquisar. Pinoca aí, o Matheus Urias. Pessoal, agora de novo no barco aqui, ó. Eu não consigo subir. Aqui tem uma fase que é pra zerar de 100%, né, tal. É aqui, ó. Não dá pra subir aqui. A gente vai fazer outro barco. Alguém consegue me falar aí quantas horas de live? Ai, 900 pessoas de online. Roger Klisman. Falou, men. Joga... Ard Light Food. Nelson. Ard Light Food. Nunca ouvi falar. Ard... É zoeira não, né? Ard... Beleza. Você é o Klisman, cara. Você é aquele jogador... Boris Klisman. Era isso, não é? Boris Klisman. Jogador dos anos 90. O cara joga demais, velho. Valeu para o Superchat aí. Gustavo Mike. Daniel, você usa o Retro... Art, é isso? É, Ventes. Site com sistema de troféu para games retro. Você poderia fazer uma série de retro... Eu tenho que pesquisar isso, cara. Alguém me falou isso hoje. Eu não sei o que é isso. Ele dá troféu pra jogar retro, é? Eu já usei um emulador. Esse retro arte emulador. Vou pesquisar, irmão. Valeu pela dica. Salve Kelvin Lopes. Manda um salve aí pra... Salve Kelvin. E o Bonanza Brothers do Mega. Beleza, irmão. Eu quero jogar primeiro no Master System, tá? Alguém pediu pra jogar Froggy. André Messias. Olha que faz bonita, cara. Eu quero a letra. Eu amo vida. Aí eu ouvi falar dessa parada, desse retro arte aí, de ganhar troféu, cara. Mas tem que jogar no site deles, é? Como é que será isso, hein? Essa é a música das mais bonitas que eu acho. Ah! Perdi. Perdi a vida. E eu fico arrasado quando perco a vida. Perdi. Ai, que bosta, pessoal. Eu fui travar o chat, cara. Eu vou travar aqui, porque depois eu fico lendo a passagem da galera. Fui travar e me ferrei. Eu amo metade da fase. Eu fico tão mais tranquilo. Então, quem falou aí do... O retro arte pra ganhar... É... Ai! Ganhar troféus? Eu vou pesquisar, tá? Você é a segunda pessoa que me fala sobre isso. Morri. Ai, 900 pessoas online, cara. Direto. Vocês são demais, velho. Alguém... Ah, tá. É... Alguém fala pra mim, se puder, quanto tempo de live tem? Só pra ter uma ideia. Eu quero ir até zerar, né, cara? Agora eu só quero saber. Oh! Fui no susto, meu cumpadi. Ai, cara. Vou pegar essa vida? Eu quero. Ah! Cadê o N, velho? Quase que eu me matei, velho. João Ricardo Rebouça. Joga Strider do Mega. É um que eu tenho que jogar, irmão. Com certeza. Strider do Mega. Muitos pedidos. Alguém falou em mil aqui? Uma hora e quarenta de live? O Spot 77. Nossa, tá de boa demais, velho. Eu tô longe já, viu, pessoal? Luiz Godoy. Joga Mega Min X2. Vai demorar um tempinho, Luiz? Porque eu joguei o Mega X esses dias, né? Ricardo Kreisdorf. Como põe foto? Onde? Obrigado pelo superchat aí, Gustavo White. Caramba, Gustavo deu um milhão de superchat, cara. Cria a conta no site e loga pelo Retroarte. Ah, pelo emulador mesmo? Ah, cara. Aí eu tô doido, então. Pessoal, eu descobri esse emulador esses dias, cara. Esse Retroarte, ele é um emulador universal, pô. Você baixa os núcleos dos videogames, sacou? Então dá pra jogar qualquer videogame nele. Dá pra jogar fliperama. Eu fiquei doido. Eu joguei nele o... Eu joguei o Battle Dogs nele. No Retroarte. Baú do mal, já leio, tá, irmão? Obrigado pelo superchat. Então eu descobri esse Retroarte excelente, pessoal. O emulador. Baú do mal. Canal que inspira o meu e inspira a muitos. Obrigado, irmão. DK jogando... Com a cadeia do 2K. É uma honra minha, o baú do mal. Obrigado, superchat. Muito obrigado, cara. Eu jogo na doida, né, cara? Eu tô aí na luta. Sabe aquelas frases? Nunca desista do seu sonho. Saca? Que é o maior clichê. Mas tem uma coisa engraçada, cara, que eu quero falar. Quando eu comecei a jogar, o meu canal era basicamente de curiosidades, né? Aí eu fiz um vídeo zerando sem morrer. Do... Do Alex Kidd em Miraculo World. Aí eu comecei a fazer vídeo zerando, né? Zerando sem morrer. Não morre, não. Muitas pessoas, amigos meus, né? Conhecidos. Dando um conselho. Porque achava que isso era bom pra mim. Falava, Daniel. Para de jogar o jogo até zerar, cara. Os vídeos ficam muito longos, cara. Isso não existe. E eu falava, pô, cara. Mas eu não gosto. Eu. Particularmente. Ah, não, velho. Eu não gosto. De gameplay de 15 minutinhos. Eu gosto de ver até o jogo até o final. Eu gosto. E eu insisti. E no começo tava muito errado. Sacou? Dava pouquinhas views nos vídeos. Ninguém... As pessoas não tavam querendo ver. Até o momento que deu certo, entendeu? Então é aquilo. Eu insisti em algo que eu acreditei. E graças a Deus deu certo. Ah, não. Não, cara. No mesmo lugar, não. Salve, Pedro Antônio. Alguém pediu um salve, Pedro Antônio. Passou rápido. Salve, Guia. Salve, porra. Recanto da Zema, aqui perto de casa. Salve, pessoal. Obrigado pelo superchat aí, Henrique Telles. Daniel, você é muito foda. Oh, foi AD. Já acompanhou? Já acompanhou o seu canal, massa? Eu não enxergo direito, tá? Peraí. Opção Beelves e Boothead do SNES. Salve, Matheus Amaral. Pois é, irmão. Valeu pelo superchat aí. Henrique Telles. Beelves e Boothead. Eu joguei pouco, né, cara? Mas pode jogar sim. Beelves e Boothead é um grande clássico aí dos anos 90, né, cara? Esse carinha de aparelho. Cara, essa fase aqui, pessoal. Tô me ferrando nela, hein, cara? Tô me ferrando nela, irmão. Difícil, cara. O que tá acontecendo, hein? Vou me concentrar aqui, senão vou ficar 20 horas aqui. Caramba, ele pula. Ah, pula, irmão. Um pulinho em um momento errado? Ai, velho do céu. Ah, não, pessoal. Tô com medo, cara. Ah, metade da fase. Menos mal. Agora ferrou a neve. Tá arrochando. Me dá a vida pro papai. Opa, eu vou morrer. Oxe, eu quero... Isso aqui eu devo ser o quê? Ah, não quero saber nada, não. O Spot X77. Qual o próximo jogo de Play 1? Cara, eu tô pensando em Hércules. Só... Eu entendo na mesma fase. Ai. A cadeira é excelente, cara. Mas fiquei muito tempo na minha posição aqui. Eu tô pensando em Hércules, tá, irmão? Hector Proença. Hector Proença. Parabéns, Daniel. Seu canal é muito top. Cara, smart, engraçado. Continua assim. Cadê os homens? Cara, os homens aí só em momentos drásticos. Eu acho que hoje eu falo mais opai do que o homen, né, cara? Mas é uma coisa natural, cara. Eu juro pra vocês que eu não criei isso. Falar assim, ah, eu vou criar um bordão. Não, não foi. Eu falo essas merda na vida, saca? Esse dia eu fui pesquisar quando foi a primeira vez que eu falei o homen no canal. E foi numa gameplay do Sonic 1 do Master System. Eu tava quase zerando sem morrer. Aí na última fase eu morria. Eu falei, oh, man. Mas eu falo no momento que eu tô com raiva, que eu tô me ferrando. E eu tô indo muito bem aqui, cara, saca? Aliás, essa fase aqui eu me ferrei, né, de um gelo, né? Mas obrigado pela força, irmão. Professor Rogério Oliveira. Ah, eu vi aqui, professor. Eu não vi sua mensagem. Neto, eu vou ver se eu acho aqui. Essa parte aqui é um saco, pessoal. Então eu tô querendo o Hércules, porque o Hércules eu quero fazer um vídeo do Hércules, saca? Ah, não, pessoal. Eu achei que o barril era pra pegar alguma coisa. E era o barril caindo. O Hércules não é tão longo, saca? Oh, man. Agora saiu, ó. Oh, man. Porque quando eu fico com raiva... E o fio tá arrastando aqui na minha perna, cara? Tá fazendo um cóssego. Ah, não deu não. Não deu, eu sabia. Não deu não. I'm so sorry. Meu pai do céu. Tem que subir muito alto aqui. Pula, miserito. Eu subi já, velho. Sai! Sai! Ah, dá pra fazer isso, né? Ah, entendi. Tem um golpe aqui, ó. Ah, olha a mãe aqui, ó. Ah, que burro. Ah, entendi. Que burro. Dá zero pra ele. Três horas e meia vou fazer dessa bosta aqui. Ah, tá. Passarinho miséria tá aqui. Um jogo que eu também quero muito jogar do Play 1, cara, é Resident Evil 1. Mas também não vai ser em live, não. Porque ele é meio parado, né, pessoal? Um jogo desse em live? Não sei se daria... Não sei se daria bom, não. Eu peguei metade da fase já? Me dá um monte de vida pro papai. Caramba, matou só um. Eu achei que ele ia matar os dois. Quase que eu morri. Quase que eu morri. Daniel Germano, Ecos. Nunca joguei. É, Araújo, Ecos. É legal, cara. Alguém aprofessou alguma coisa aqui. Eu me perdi. Ele falou alguma coisa. Desculpa. Professor Rogério Oliveira. Maui Malad em Caldichal. Beleza, irmão. Esse jogo é bem legal mesmo. Gustavo Sanches. Joga Ciborgue e Justiça do Mega. Com certeza, irmão. Obrigado para o superchat. Eduardo, 090. Valeu, irmão. Valeu pela presença aí. Adulai Fares. Tarzan está no nível do Hércules. Espera o salvamento. Ah, é mesmo. Tarzan é massa também. Luciano Manuel. Rigar. Rigar, né? Homem! Mil pessoas de novo. É, automém especial. Oh, pai! Cara, 1046 de novo. Obrigado, pessoal. Valeu! Caramba, velho! Que loucura! Mil de novo! Eu achei que ia baixar. Foi só aumentar. Ricardo Gulá já jogou o Kid Drácula do Nintendinho. É isso? Kid Drácula. Não, eu nunca joguei, irmão. Legal, é? Kid Drácula? Metal Gear Solid. Opa! E é uma ideia boa também, hein? Esse eu tenho que treinar, cara. Eu não sou muito bom nele, não. Eu jogava muito na época, pessoal. Lá com o Felipe, lá o Thiago, meu primo. O Metal Gear. Só que a gente apanhava muito, cara. Caramba, velho. Salve aí, Aloncio Oliveira Mendoza, filho. Salve aí pra galera de Portugal. Eu tenho amigos em Portugal. Minha prima mora em Portugal. E eu quero muito... Eu ia pro Portugal esse ano, cara. O meu plano, esse de viagem esse ano, era pra Portugal esse ano. Tipo, em setembro. Aí veio essa merda, essa porcaria desse vírus infernal. E aí estragou tudo e ainda tá matando gente, que é o pior ainda, né? Isso tem que acabar logo. A gente precisa de uma vacina urgente, cara. Ou no mínimo um remédio, né? Que cure quem tá doente, cara. Eu me preocupo muito comigo, né? Com minha mulher. Mas principalmente com minha mãe. Com meu pai, né? Morri. Já são... Já são... Já são... Idosos, né, cara? É brabo, viu, pessoal? Desesperador essa parada. Essa fazinha aqui, cara. Eu tô indo na doida aqui, Mas eu já sei que ela é Bem pepina, hein? Eu tô falando aqui Você viu que eu consigo falar e jogar, hein? Lembra de um programa? Fala, mas joga! Vocês lembram? Aqui eu morri. É, aqui, cara. Aqui eu vi que eu tinha feito merda. Não teve jeito. Aqui eu senti que eu... Caramba, essa faz aqui é pepino, pessoal. Caramba, eu tô com pouca vida, hein? Não vai dar, não. 51 vidas só. Opa! Calma, DK! Calma, DK! Pessoal, eu acho que eu vou colocar na aba Comunidade essa semana Uma gameplay que eu tava assistindo hoje, cara. Do Decap Attack, vocês conhecem? Decap Attack? Pra vocês verem a diferença aí das gameplays do canal, cara. Eu bem mais travado, saca? Meio tímido. E eu fui um zerando sem morrer. A gameplay ficou massa, cara. Eu não tinha nem headset ainda. Eu gravava... Eu fiz um teste usando uma lapela. Caralho aqui, igual um doido aqui. Eu não quero isso aqui, não. Vamos, muito bom, cara. Rui Gonçalves Coelho, joga R-Type do Ness. Eu tô querendo jogar R-Type. R-Type é bem difícil, hein, Rui. Eu tava pensando em R-Type primeiro do Master Six, também é muito difícil. Olavo Carvalho, True Lives. True Lives, o Superintanto também é muito bom, hein, irmão? Robson. Pessoal do céu, 1051 pessoas online. Meu Deus do céu. Ó, o Rafael S. Fonseca. Esse é em breve, tá, Rafael? Eu sei jogar. Chacan, The Forever Men. Sei jogar, viu? Difícil demais. Um dos jogos mais difíceis que eu já joguei. Mas eu sei jogar. Bosta, bosta. Eu olhei pro chat. Ricardo Goulart. O Kid Drácula é uma paródia do Castlevania Pro pro Nintendo. Pô, que legal, cara. Quero ver, então, hein. O Gustavo Sanches tá perguntando qual é o Ergums que eu vou jogar? Cara, eu só conheço um, irmão. É o do desenho, então. É o que é inspirado no desenho. Só conheço um. Tem dois, né? Agora sim, pessoal. Calma, irmão. Só uma vida. Tá chegando essa semana um adaptador que eu comprei. É um adaptador do... É... Pra jogar controle original de Nintendo 64 no computador. Tá? Então, em breve aí, eu quero fazer uma live jogando o Super Mario 64 até zerar. Eu amo o Mario 64, cara. Quero jogar 007. Quero jogar um jogo de 64 também, entendeu? Que eu nunca joguei aqui no canal. Gosta da ideia, não? Eu amo o Nintendo 64, velho. Ô, Bob Max, Brasil. Já olha o seu... Sua mensagem, irmão. Você é danado, hein, cara. Ô, Super Chat. Muito obrigado, cara. Você tá ajudando demais, irmão. Você é o cara, hein. Obrigado. Pela força. Já leu a sua mensagem. Então, pessoal. A princípio, não é 100%. Pai do céu. Eu tô querendo... Na próxima live, tentar zerar o Battletoads do Nintendo em live. Pela pressão mesmo do jogo, entendeu? Pra ver se eu consigo zerar em live. Meu coração indo às 290 por hora. Acho que vai ser massa, velho. Vai ser muito desespero. E amanhã sai a gameplay do Battletoads do Nintendo. Gravado, né? Tentei 5 vezes até conseguir, cara. Eu tô doido pra dar spoiler, mas não posso. Eu já tinha tentado pular, mas eu fiquei com medo de cair. Me dá uma vida pro papai! Caramba, velho. Eu odeio as fases bônus. Pessoal, vocês estão vendo eu fugindo das fases bônus? É que eu não gosto, tá? Meu Deus, cara. Calma, irmão. Ah, tem como não, velho. Ah, passamos. Mil e quarenta e cinco pessoas online. Incrível! Obrigado aí. Galera, quem puder lá entrar no canal do Bull Max Brasil, agradeceria. Orgulho do Daniel. Isso aí. Mil de novo. Insiste no que você acredita. É isso mesmo, irmão. Massa demais, cara. Rafael Cardoso Zelda. Jogar zero. Vou jogar, irmão. Numa live, tá? Cara, Bob Max aí. Muito obrigado de novo aí pro superchat, irmão. Muito obrigado que ela fosse, irmão. E é isso aí, cara. Mil pessoas online, incrível, hein? Daqui a pouco tá me dando isso, hein? Obrigado pro superchat aí, Gari Jetstone. Minha contribuição pra sua viagem a Portugal. Valeu, irmão. Muito obrigado. Cara, tudo que entra no YouTube... Já entra um dinheirinho, né, pessoal? Tudo que entra no YouTube, eu não mexo. Eu boto numa conta. E tudo que sobra do meu salário, eu boto na mesma conta pra tentar quitar o carro que foi roubado. Eu fiz uma vaquinha um tempo atrás, deu dois mil e pouco, já bati, né? A minha ideia é que tal carro e me livrar e fingir que esse carro não existiu. Eu comprei um carro de 35 mil reais em dois meses e roubaram ele. E tava sem seguro, com um rolo que eu já contei algumas vezes, né? Peraí, deixa eu pausar aqui que eu tô... me perdi aqui. Valeu aí, seja bem-vindo aí o Renan Said Silva. Novo membro do canal, seja bem-vindo, irmão. Muito obrigado, brother. Tem umas vantagenzinhas simples assim, cara, mas tem umas coisas que eu coloquei lá. Uma coisa que eu acho legal de fazer nos membros é que tem a live dos membros. A gente consegue trocar ideia mais fácil, né? Tem pouca gente que tá na live, é umas 20, geralmente. Aí eu vou ficar treinando, quando não precisar de treinar jogo, na live dos membros. Aí eu jogo aqui treinado. Esse cara é o pinguim, é do Batman, cara? Valeu, Renan Said, me... Ah, eu morri! Olha! Tá vendo aquela bolinha lateral, pessoal? Esquerda, bolinha azul, ó. Se eu botar pra cima eu atiro em cima, botar pra baixo eu atiro na frente, aqui embaixo. Safinha aqui... Olha! Caramba, velho, ferrou. Ah, eu li pro lado. Eu já vejo o membro, então... Eu vou morrer. Não, irmão, não morre, não. Beleza! Rafael Vilaça! Beleza, irmão? Seja bem-vindo aí! Caramba, velho, muita gente membro aqui hoje, cara. Muito obrigado, irmão! Debi... Ai, a letra tá pequena. The BK Box, Mega Man 2, com certeza. Ah, o Flávio Alpha, Donkey Kong 64 também, né? Obrigado aí pelos pechete aí, Matheus Henrique. Fala, Daniel! É, jogava Ronaldinho Soccer do Super Nintendo, abraço. Cara, eu tenho ele aqui. Ah, não! Eu acho que eu tenho... É Ronaldinho Soccer ou eu tenho o Campeonato Brasileiro 96? 97! É esse, não é? Ronaldinho 97, não é esse? Ah, eu acho que é esse mesmo que eu tenho. Eu tenho o Ronaldinho mesmo. Eu tô confundindo. Eu tenho um que tem... Ah, não. Eu tenho o Romário. É o Romário Túlio. Na capa. Eu acho que é de Mundo. Eu acho que o Ronaldinho é 98, né? Gustavo Moura. Salve aí, Gustavo Moura. Galera de Itaguatinga. Eu sou de Itaguatinga, irmão. Abraço. Anji ST. Eu tenho aqui em casa, o Campeonato Brasileiro. 97. Eu acho que é esse, é o 96. Aí tem o Romário na capa. Vou fazer pepino, meu irmão. Tem o Romário na capa e o Túlio que eu lembro. Ah, o Paulo Nunes também. Tamo velho, meu... Paulo Nunes. Eu não sei se é... Ah, não. Não quero isso aqui, não. Eu fujo dos bônus. É o único cara que foge dos bônus no jogo. Eu acho um saco, cara. Sério mesmo. Olha o Pidgeon. Perdi a... O K, né? Já, já, olha o shot, pessoal. Bob Max Brasil bateu 2 mil likes. Caramba, velho. Que louco. Rick Cunha joga Joey Mac. Com certeza. Gustavo Chance joga... Joga esse. Ah, jogar os dois, né, Gustavo? Tá bom, irmão. Eu vou jogar os dois. Cara, é igual a gente brinca, pessoal. Cara, tem vídeo em jogo pra jogar? É doido. É jogo demais, cara. Cada videogame tem centenas de jogos. Lançar... Ah, só... Véio, você é fio na sorte aqui, pessoal. Escapei fedendo. Oh, man. Calma. Oh! Eu não quero você, cara. Eu quero cair aqui. Ah, eu não peguei o K, velho. Que tão a raiva. Eu adoro uma vidinha, né? Deu alguma coisa e eu esqueci agora. Não sei o que. In Black. Joga o Animaniacs do Mega. Pode deixar, irmão. Eu joguei Animaniacs no... Super Nintendo do Mega. Nunca joguei. Metamorfose... Invencibles. Já jogou Ninja Warrior. Já joguei, não no canal. Bem massa. Tem muita gente pedindo. Ninja Warrior. Eu vou dar uma parada de olhar pro chat aqui, senão eu vou morrer. Pessoal, se alguém der um superchat aqui, eu não ver, me xinga, hein? Opa, peraí. Eu acho que tem... Obrigado pelo superchat Henrique Telles. Double Dragon. Double Dragon Battle Toads do Super Nintendo é muito pepino. Vou tentar, irmão. Obrigado pelo superchat Henrique Telles. Muito obrigado. Olha, eu tinha passado aqui, pessoal. Me xinga aí, cara, nos comentários. Pelo amor de Deus. Valeu, Henrique Telles. Ainda bem que eu olhei, irmão. É isso aí mesmo. Eu pulei o seu, né, cara? E falei o do Rafael Vilaça. Falei? É o do Soken, né? Salve, José Santos. Ai. Meu orelha tá coçando. Apocalipse. X-Men Apocalipse. Eu tô querendo jogar o Jim Minhoca, tá? O Jim Minhoca, primeiro. O Air Forging. Que jogo difícil, pessoal. Vocês não têm ideia do quanto é difícil esse jogo, cara. Dificílimo. O Air Forging. Você é louco? Esse não sabia jogar, não. Fui tentar jogar e me ferrei. Vou ter que treinar na live dos membros. Eu já tô baixando a cabeça por quê, cara? Você acha que eu vou ver mais baixo ali? Valeu aí, Renan. Saí de silva. Ele já atualizou aqui o membro. Eu apoio muito o canal. Valeu, meu brother. Tem umas vantagens diferentes lá. Eu sei que ninguém vai ser membro, pessoal. Por causa de vantagem de nada, né? A gente ajuda. Eu mesmo sou membro dos dois, três canais, cara. Eu sou membro do... Do Celso Afini. Defrenestando Jogos. Eu sempre acompanho o Celso. Eu acho massa o trabalho dele. E do Ed, do canal... Eu tô lembrando aqui do canal... Aperta Start também, o Ed. Gente finíssima. O Ed aí é meu amigo de internet, né? Quem puder ir lá no canal do Celso Afini. Defrenestando Jogos. Que é muito bom. Ele conta outras histórias massas, cara. O Celso viveu tudo aquilo, né, cara? O Celso falou que já trabalhou na Nintendo, cara. Dando dicas, saca? Aqueles 0860 da Nintendo. E o Ed também tem um canal muito bom, cara. Ah! Ah, escapei. Minha orelha tá coçando, cara. Minha orelha tá coçando aqui muito. Salve, mero espetor. Daniel! Daniel feio diz pra xingar. Não, xingar assim. Bobo. É, feio. Isso! É, xingamento. Exatamente. Exatamente. É xingar assim. Feio. Bobo. É xingamento. Luciana Marques. Joga shinobi na live, Daniel. É uma ideia, Luciana. Eu já joguei o shinobi no... Eu já joguei o shinobi no hard. No hard. E começando sem shuriken. Você já virou essa? Aí o Gustavo Moura tá me dando a ideia de jogar Street of Race 1, 2 e 3. É boa ideia. Queria mandar um salve especial aqui. Especial pro Marcos Vinícius. Tudo bem, Marcos? Como é que tá, amiguinho? Marcos Vinícius é de 5 aninhos. Ele é filho aí do Marcos. Acho que ele é do Rio Grande do Sul, né? RS. Abração aí, Marcos Vinícius. Valeu, irmão. Massa, né, cara? Peraí. Douglas Oliveira. Seu canal tá aberto pros seguidores entrarem? Não entendi, ô Douglas Oliveira. Aberto pros seguidores entrarem? Fila da mãe, cara. Seu canal tá aberto pros seguidores entrarem. Eu lembro o maior bestão. Essa foi bem bolada. Como diz o Silvio Santos, bem bolado, bem bolado. Mas, oi. O canal tá aberto pra se inscrever, né? Mas ninguém entrar, não, rapaz. Aí, ó. Live Top Gear. Droga, é uma ideia, irmão. A próxima live, talvez, vai ser o... O Battletoads na live, tá? Do Nintendinho. Mas pode ser uma próxima, o... O Top Gear mesmo. Tô todo pra jogar Top Gear. Ah, fui inocente, pessoal. Por que que eu pulei aqui? Por que que eu pulei aqui? Vou pegar uma bosta do negócio que eu não gosto. Ô, Mero espetou? Eu já leio, tá, irmão? Lucas Castro. Eu vou me perder aqui. Alguém pediu isso no Instagram, não? Não sei. Daniel Jonathan joga Clock Tower. Clock Tower? Eu só joguei do... Do Play 1, que é o... Aquele jogo que a gente joga como se fosse clique... Eu não sei como é que fala. A gente joga no mouse, saca? A gente vai clicando, a gente vai fazendo as ações. Eu nunca joguei outro, não. Do Super Nintendo, eu nunca joguei, não. Esse tá falando do Play 1? Ah, mas aqui eu morri aqui. Exitei. Cara, minha orelha. Ô, irmão! Minha orelha. Tá coçando muito. Mero espetou, eu tô aqui com o seu negócio na mão, na travada aqui, tá? Já vou olhar. Eu coloquei a parada para aparecer aqui, pessoal, mas não tá aparecendo. Na live, as coisas... Tá aparecendo, tem hora, tem hora que não aparece. É uma pena. Cara, eu acho que ia aparecer algum membro aqui. Mero espetou, obrigado pelo Super Chat. Sonic 3, vem agora um salve aí para o Nando. Salve aí! Nando, obrigado, irmão! Brian Ramos. Obrigado pelo Super Chat. Joga Ilha da Garanta Cortada. Joguei demais esse jogo e eu me amarro. Me amarro. Obrigado pelo Super Chat aí, Felipe. Bonnie Mendes, valeu! Joga Prince of PC 2. Jogaço, eu joguei um, você já viu? É, em live, show. Foi meu primeiro trauma de infância. Olha o Sonic Knuckles. Pegando todas as esmeraldas. Show de bola, irmão. Obrigado aí, Felipe e Bonnie. Agora eu não estou perdido mais, não. Valeu! Cara, o... Eu zerei... Ah, eu morri. Eu fui coçar a perna, coçar o braço. Uma das game play que eu mais gosto, que eu fiz aqui no canal também, é a do Prince of Pessas, pessoal. Quem nunca viu, ela é legal pra caramba, cara. Eu joguei bem direitinho. Mostrei quase todos os potes, é... Aqueles potes de encher o live que estão escondidos, né? Ficou massa, velho. E o canal era bem pequeno na época também, então eu não era tão solto assim de trocar ideia com vocês, né? É legal. Ah, perdi o O. Beleza! Rafael Cordeiro, o Zelda eu vou tentar sim, tá? Eu não sou fã de... RPG, né? Mas vou tentar, viu? Salve, Maurício Ferrão! Tá com cor... O Maurício Ferrão falou que eu tô corando na orelha. Eu vou até me benzer aqui, ó. Derruba ali. Leonardo Martins 82. Já jogou o Mega Man X? Joguei, irmão. Esses dias. Depois dá uma olhadinha. Joguei no 100%, tá? Ainda peguei o Hadouken. Tô venenado aqui. Ixi, pessoal. Pera aí. Deixa eu ver a parada aqui. Porque essa fase eu tô sentindo que eu tô me ferrando. Toma, né? Toma na cara. Peguei o carro. Ah, tá! Esse carinha vai iluminando, ó. Essa música dessa fase eu acho linda, pessoal. Ah, que bosta. 982 pessoas online, pessoal. Muitos esses são... Eu tenho que agradecer toda hora, pessoal. Tá direto 900 pessoas. Quem chegou aqui agora... Novamente vou fazer propaganda do canal do amigo meu, tá? Porque ele teve um problema no canal dele. Tinha quase 2 mil inscritos. Ele teve que reiniciar o canal dele um tempo atrás. E chegar aos mil inscritos é muito difícil, pessoal. E é sobre cultura nerd. LAP Canal Nerd. Quem puder entrar lá no canal dele. LAP Canal Nerd. O canal dele tem conteúdo muito bom. Quem puder ir passar lá, se inscrever, falar que veio por aqui, né? Não precisa nem falar que veio por aqui, não. Só se inscrever já ajuda, né? Recomeçar a gente sabe que é difícil, né, pessoal? Saco, né? Cara, o Lucas Castro tá falando de Dana. Será que é o Dana que eu tô pensando? Eu vou ler aqui agora, tá? É o Dana que monta num ogro? Começa a montar num ogro, ó, cara. Eu amo esse jogo. Amo o Dana. Eu vou ler aqui agora, tá? Quando acabar aqui. Dana. É, cara. É louco. O Dana... Ah, que saco. Eu sou obrigado a pegar esse aqui. O Dana, eu acho que tem poucos pedidos. Mas eu amo esse jogo, cara. E ele é difícil, viu? Eu acho um saco esses bônus, velho. Eu vou te falar pra você aí. Peguei numa marra, tá? Luiz Felipe Moreira Melo. Joga Pandemônio 2 do PS1. Com certeza. Eu talvez jogaria o 1 primeiro, tá? Eu joguei mais o 2. Mas eu gosto dos 2. Então eu queria jogar os 2. Na época que eu tinha o meu Play 1, eu jogava mais o Pandemônio 2. Eu acho muito louco o Pandemônio, cara. Você vai jogar, Pandemônio? Metade da fase, né? Sabe que eu fico feliz. Gente, eu queria agradecer novamente todo mundo pela força aí. Que vocês estão pro canal, cara. Até meus amigos falam isso. O engajamento dos inscritos. Não é inscrito... É inscrito mesmo. Não é inscrito fictício, né? Se tem milhão de inscritos, as pessoas não... A galera tá muito... Dando uma força demais. Eu posto um vídeo rapidão de 10 mil views, cara. Pessoal, obrigado de verdade, viu? Isso me deixa mega feliz aí pra continuar postando os vídeos, fazendo as gameplays. Parece que eu morri. Toma na cara! Ah, morri. Morri foi bosta. Tô baixando a cabeça demais aqui pra ver esse aqui, mas não adianta ele baixar a cabeça. Eu tô totalmente perdido, pessoal. Tô seguindo as bananinhas aqui. E toma-lhe vida. 55 vida. Opa! Ele voltou. Essa música dá pra estudar, ó. Eu adoro estudar. Quando eu estudava pra concursos, as coisas. Prova. Faculdade. Eu botava música relaxante. Geralmente de piano. Música de piano. Eu amo piano, cara. Não sei tocar não, tá? Eu vou aprender um dia. Não tem nada a ver o assunto aqui. Nada a ver o assunto aqui, mas eu vou decidir falar. Eu adoro piano. Coisa de véio que eu vou falar. Eu adoro estudar Frederic Chopin, por exemplo. Esses caras. Ai, valeu. Eu vou gravar os... Ah, o Milton Junior. Ele tá falando que é o Fordinho. Eu quero jogar ele em breve mesmo, tá, o Milton? Eu amo o Air Fordinho. Ai, pessoal, será que teve super chat aqui? Eu não vi. Deixa o life... Ih! Travou aqui? Acho que travou aqui o meu chat. Ia cocer o corona aqui. Deve me limpar o seu corona na orelha. Alguém falou que eu tô com corona na orelha que tá coçando. O chat não tá passando pra mim. O último chat aqui do Ailton Pereira. Salve, Ailton! Obrigado, Emarco Reis! Obrigado, Emarco Reis! Pessoal do céu! O chat tá travado pra mim. Não tô vendo o chat andar aqui. É, vou esperar aqui, vai se volta, ok. Chapolele! Como é que é? Dezé, sessenta... Seis! Hong Kong 97, hein? Jogaço, hein? Aquela bosta! Aquele jogo foi oficial, né, cara? Cara, deixa eu olhar aqui no meu celular. Tá parado o chat? Pra mim, tá travado, pessoal. Não sei o que aconteceu. Tá travado aí no comentário do Ailton Pereira. Só que eu tô vendo no celular aqui, não tá. Valeu pro superchat aí, Marco Reis Games. Salve, Daniel! Sucesso no canal! Tamo junto! Obrigado, Marco Reis! Se for um canal, quem puder entrar no canal dele... Vou lá! Carlos Pelegrino! Salve, Daniel! Sempre vejo games que você joga. Teu canal é foda! Obrigado, Carlos Pelegrino! Pessoal, quem colocou o superchat aí antes, aí, alguma coisa? O meu chat tá travado. Eu vou tentar... Fazer o seguinte. Eu vou tentar... Vou fechar aqui e abrir de novo o chat, sacou? O chat tá torando aqui, eu... Simplesmente... Deixa eu ver se voltou. Salve, Gustavo! Gustavo Gonçalves! Ai, voltou, pessoal! Obrigado aí pro superchat! Questão! Joga Power Ranger! The Movie! Ah, eu joguei o Power Ranger... Depois do... 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 Battle Toad vai ser Power Ranger, mas o primeiro. Depois vai jogar o The Movie, tá bom? Obrigado aí, questão! Pessoal, o chat agora não tem como voltar. Me perdoa aí que... É... Se alguém der um superchat e não falar o nome, me perdoa mesmo! Abraça aí, Silvio Bueno! O Gustavo Moro já joga Minecraft aí não, irmão! Você já joga esses treinos não, velho! Alguém falou moleque aqui... Essa... Como é que é? Victor Mark! Esse jogo é top! Zerei completinho! Foi osso quando eu era moleque! Ah, tá! Nosferato, Leandro, Spindon! Vou jogar aí sem jogar o Nosferato, tá? Esse eu sei! E é difícil! É pepino o Nosferato! Então, me perdoa isso aqui no superchat, tá bom? Mas voltou! O chat voltou! Agora voltou! Tô vendo agora! Tinha travado, mas voltou! Essa fase aqui, você pensa só do céu! Furei o Peixinho! Podia passar de fase logo, né? Essa fase é longa, hein, cara! Eu já vou olhar o chat, pessoal! Boa noite, Hélio, Ramos, Nunes! Os comentários aqui, pessoal, não é sorte de olhar, né? Sorte minha de olhar! Sai! Vou perder o Peixinho! Ah, pai! Ah, mas ele tem que voltar aqui, cara! É a Lei da Física! Volta! Tá vendo, pessoal? Eu usei a Lei da Física pro peixe voltar, ó! Ah, vai ter que voltar de novo! A Lei da Física! Isso, irmão! Caramba, que fase difícil, cara! Caramba, agora que foi a metade da fase! Salve, Matheus Martins! Salve, Ceará! Essa fase eu tô concentrado, pessoal! 970 pessoas online! Oh, cara! Não! Olha que louco isso aqui, cara! Olha que louco isso aqui, velho! Valeu, ponto de superchat! Osiris Jr! Eu adorava o Mega... O... do Mega... Toydinha é ao! Eu sei jogar muito esse, cara! Vou jogar em breve, tá? Oh... Os... Osiris Jr! Osirir... Osiris, desculpa! Junior! Deixa aí um comentário em algum vídeo, irmão! Que eu vou jogar assim, tá? Hoje esse negocinho que tá aparecendo aí tá bugado, cara! Erickson Fernandes! Vou jogar com certeza aí o Demon's Crash! Aparece ou o maior aparece? Não aparece ou não aparece? Hélio Ramos! Você pretende jogar Donkey Kong do Wii? É o Nil do Donkey Kong, né? Com certeza! Eu tenho o Wii, tá? Eu tenho o Wii aqui na coleção? Com certeza! Eu acho massa! Pois é, Nai Oliveira! Essa fase é difícil, né? Pera aí, pessoal! Eu não posso deixar o chat! Leandro Spalindon! Me perdi! O Nosferatu é difícil! É mesmo, cara! Nosferatu é pepino, meu irmão! Vocês sabem a história do Nosferatu? Que ele foi adiado muito! Quase muitos anos adiado! Ele saiu, tipo, três anos depois do que falaram que ia sair! O André Souza! Joga aí o juiz, né? Do Mega! Eu vi aqui! Ixi! Essa fase aqui, então, aí não precisa nem falar, né? Ai, pessoal! Hoje em dia... Vou falar igual o Guavão Buen agora, sem sacanagem! Haja coração! Mil pessoas de novo online, cara! Mil pessoas online! Ferreira Gonçalves! Jogar Ergos do PS1! Eu falei sobre ele aqui agora há pouco, irmão! Vou jogar, irmão! Valeu! Eu amo esse jogo! Joguei demais na época! Pessoal, mil pessoas online! Haja coração! Nossa! Teretiri! Oh, pai! Sai daí! Metade da fase pro papai, né? Opa, vou voltar aqui, ó! Extratérria! Cara, eu quero jogar com a Dixie, tá? Porque aqui, cara, eu adoro dar uma ponadinha, saca? Não adiantou bosta nenhuma. Boa, irmão! Peguei a dica só pra matar, coitada. Hum, é pra cá. Oh! Pai, passei. Passei desse pedaço. Oh! Oh! Thiago Simões, irmão. Valeu, eu já vou ler sua mensagem, irmão. Pra ver aqui. Cara, por que eu tô levantando a cabeça pra ver a fase em cima, se não tem como ver nada? Oxe! Você quer a fase bônus. Oh, vidinha. Ah, não peguei o O. Não quero pegar a fase bônus, não. Obrigado aí pelos Pechat Thiago Simões. Daniel, conheci seu canal, estou maratonando faz três semanas. Pô, valeu demais, irmão. Show de bola, valeu. Joga Tiny Toon do Mega. É o meu trauma de infância. Eu já saí de trauma, não no canal, né? Mas eu jogava também. Eu tive o Tiny Toon, o... Thiago, né? Thiago Simões. Eu tive Tiny Toon na época, cara. No meu Mega. Alguém tá mandando jogar Barbie aí, Júnior Oliveira. Joga o jogo Barbie aí, não. Ferreira Gonçalves. Joga Tarzan do PlayStation 1, com certeza. Ai, caramba. Sumiu aqui. Cândido. Martins. Joga Final Fight 3. Quero. Vou jogar primeiro dois, tá? Salve aí pra Pato Animes. Valeu, Pato Animes. Icaro, Rafael. Joga aí Metal Slug do PS1. Eu joguei Metal Slug do Arcade esses dias, irmão. Posso jogar outro, né? Outro Metal Slug. Caramba, tô perdendo a voz aqui. Vou botar um pouco de água na minha canaca aqui, cara. Obrigado pelo Super Chat. José Leandro joga Spark House. O 2 e o 3. Com certeza. Deixa um comentário. Valeu, José Leandro pelo Super Chat. E o DK3, né? O 4, né? Que ficou fodasco mesmo. Realmente. José Leandro aí. Obrigado. Tá, e o último aqui. Salve aí pro Levi Fernandes F. E pra Naya Oliveira. Sabe pra galera de Maranhão. Do Maranhão. E o Matheus Pins joga Devil Crash. Devil Dreamcast. Ah, Sonic do Dreamcast. Tô viajando aqui. Eu li Devil Crash. Valeu, meu irmão. Eu não tenho o Dreamcast aqui, mas deve ter. Demolador, né? Esse aqui é pepino, pessoal. Concentração. Toma no zói. Toma na cara. Ah, queira esse fio aqui, cara? Eu vou jogar de calçadinho na outra. Pra não ficar arrastando o fio na minha perna. Ó, tem que mirar aqui, ó. Mirar aqui, ó. Aí, aí... Ah, eu errei, ó. Deu um pulo a mais e ele errou. Acertei. É, agora eu errei. Errou! Esse bichinho aqui tem no... Esse bichinho que tá tentando me atacar... Tem no Echo The Dolph, né? Pra quem já jogou, sabe. Ah, cara. Eu ia passar de primeira, pessoal. Esse life aqui foi o que me ferrou. Aí, ó. Me ferrei agora, ó. Toma na cara! É, mas eu acho que não vai rolar, não, de primeira. Ah, pai, por favor. Ah, irmão. Vamos começar! Toma! Será que é o último? É, o último é bosta. Ah, irmão. Tô sem life. Ah, irmão. Ah, irmão. Vamos aí. Salve, Levi. Denis Lopes. Vem mudar de vida na amanhã Paris. Não entendi. Ferreira gostava. O Hércules em live? Talvez não. Por quê? Porque o Hércules é meio curto, cara. Live eu gosto de jogar jogo bem longo. De três horas. Que a gente conversa muito, sabe. Gustavo Moro. Oh, man. Ivan JP. Oh, irmão. Vamos conversar. Vamos, JP. Ivan JPi, né? Bora conversar, irmão. Obrigado aí pelo superchat aí. Bizuca. Salve, irmão. Joga Donkey Kong Country Tropical Freeze do Nintendo Wii. Pois é, agora eu quero falar aqui, cara. Ele é bem legal mesmo. Valeu, Bizuca. Aí eu teria que comprar. Será que tem... Será que tem... Emulador pra Wii, pra computador? Meu computador é muito bom. Será que tem, cara? Porque eu tenho Wii. Mas eu não tenho... Uma placa de captura boa. Minha placa de captura é horrível, né? E eu não tava muito afim de investir. É muito caro uma placa de captura boa, cara. Para de jogar... Jogo mais de games antigos, né, cara? Mas será que tem, cara? Emulador do Wii. Alguém pode me falar? Eu não sei se tem. Oh, pai! Caramba, gente. Tem mil pessoas online direto, direto, direto. Vocês são de... Ah, eu quero essa aqui, cara. O cara se mata porque eu pegava a vida. Essa fase aqui eu tô sentindo. É aquela... É pepina com gosto. O que é isso aqui? O que eu vou fazer com isso aqui? Ah, tá. Ah, tá bosta. Errei. Ah, pessoal. Quem chegou agora? Já falei no começo da live. Amanhã... Tudo dando certo. Amanhã sai. Oh, estratégia à volta. Volta. Battletoads do Nintendinho. Na minha opinião, a melhor gameplay que eu já fiz aqui no canal. Foi a mais desesperadora. Passei mal. Quase liguei pro Samu. Tentei cinco vezes até conseguir, mas consegui. Ai, mano. Deixa eu passar. Olha, perdi uma letra. Que bosta. Calma, 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 calma. Daniel Souja, Depunisher do Fliperama. Foi do Fliperama que você falou ou foi do Meg, hein, cara? Eu quero jogar Depunisher do Fliperama, cara. Que é o mais louco, né? Valeu pra sua questão, irmão. Leonardo Cristiano. Quando teremos camisetas personalizadas do canal? Pois é, era uma boa ideia, né, cara? Eu tinha que fazer uma parceria com uma loja, sabe? Porque eu não tenho como... Eu criar uma loja, porque eu não... Eu não sei fazer essas paradas. Eu não tenho muito tempo. Eu trabalho também, né? Mas é uma boa ideia, irmão. Fazer uns homens aí. Mas seria massa mesmo. Eu vou pensar na ideia, irmão. Dá pra voltar? Se eu não morrer, né? Ah, dá pra voltar? Não, pessoal. Oh! Caramba, eu voltei e peguei o DK. Peraí. Eu voltei, cara. Vocês viram? Oh, pai. Segura. Agora eu peguei a vida do papai. Quero isso, não. Aê! Valeu pelo superchat aí, Henrique Tales. Daniel, será que só tem... Só quem tinha uma revista do Donkey Kong 2 pra pegar 99 vidas? Não vejo ninguém falando isso. Peraí, deixa eu botar aqui que tem uma setinha atrapalhando. Ixi, sumiu aqui. Peraí. Será que só... Só quem tinha a revista do Donkey Kong 2 pra pegar 99 vidas? Não vejo ninguém fazendo isso. Na primeira fase. Na primeira fase? Ah, eu já vi, cara. O Donkey Kong 2 tem como pegar as 99 vidas, né? E também pegar um monte de moeda, né? DK, eu já vi como é que faz. É verdade, cara. É verdade. Emanuel Pauce... Pauce, falce, desculpa. Conhece... Code Shock. Sim, irmão, o Pato Donald. Muito bom. Gustavo Moura. Quais vídeos games, Daniel, você tem? Bora lá, vou conversando aqui, ó. O Gustavo Moura. Tá me perguntando quais vídeos games eu tenho. Entrei aqui de bosta. Não era pra entrar aqui, não. É, em ordem cronológica. Atari 2600, tudo na caixa. Atari 2600 eu tenho. A caixa tá bem enjudeada, mas é um game de 82. Eu tenho até a nota fiscal desse Atari. Quem tá com raiva de mim? O Clayton Ferreira? Por que você tá com raiva, Clayton? Fica com raiva, não é, irmão? É, então o Atari, o Nintendinho, o americano. Esse é um dos mais zero que eu tenho. É zerado, na caixa, lindão. Tenho Turbo Game. Turbo Game. Oh, eu tô concentrando aqui. Turbo Game. Top Game VG8000, que é um outro tipo de... Outro clone, né? Master System, Mega Drive, Super Nintendo. 3DO, que é também um videogame que eu... Que eu tenho bem conservado. Sega CD. Sega Saturn. Play 1. Nintendo 64. Tem que lembrar, nem mais. Eu acho que eu falei... Aí, de novo, eu só tenho Wii. Xbox 360. Mas dos velhos aí, eu acho que é isso, cara. Ah, eu quero isso aqui. Ah, eu não peguei o carro. É, eu acho que é isso, cara. Aí, tem o Game Gear, tem o... Game Boy. O antigo, né? Game Boy antigo. Ah, morri. André Souza, joga Drácula Veste Chapoleão. A ideia, irmão. O Blackthorn aí foi o Lucas Bell... É, Bittencourt. Eu quero fazer. É, pode ser uma live sim, tá? Porque o Blackthorn é bem longo, né, Lucas? Eu acho massa. Eu acho massa, cara. Eu jogo aqui no canal muito emulador e tal, mas de vez em quando eu tiro os videogames da caixa ali e jogo. Eu acho massa demais, velho. Pra mim, a nostalgia é muito, sabe, desestalar. É legal demais, velho. Ah, eu tenho... Oh! Eu tenho o Neo Geo AES também, pô. Eu tenho o mais valioso da minha coleção. Neo Geo AES. Só que eu só tenho quatro cartuchos só. Os cartuchos é surreal, né, cara? Os caras querem pedir... Cartucho ruim de Neo Geo, o cara quer pedir 500 reais. Cartucho bom, os caras querem pedir mil. Aí não dá, né? Neo Geo, quem comprou... Ah, cai de novo. Quem já tem, cara? Quem colecionou, colecionou, cara. Quem não colecionou é muito difícil. Comprar agora. Os caras pedem valores surreais, velho. Valores surreais nos jogos. Fui inocente aqui. Calma, irmão. Já, já, olha o chat, pessoal. Mil pessoas online direto. Vocês são demais. Ih! Peguei ele até nenhum dessa vez. Sai, ô, irmão. Olha, quase que eu caí no golpes. É pra lá. Mil não, já eu tenho... Art of Fighters 2. Fatal Fury Special. Super Sidekicks 2, que é o que eu mais gostava. E tem mais um. Eu acho que é... Eu não vou ler... Alerte Resort é o nome do jogo. É um jogo de navinha. É bem raro ele, cara. Mostra, 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 mostra. Esse é o que eu paguei caro nesse jogo. Last Resort. Salve, Levi's Fagundes. Joga Vectromengo. Jogaço, irmão. Salve aí, Patabão da Serra. Denis Oliveira Campali. Gustavo Moro. Pois é, Gustavo. Mil pessoas. Oh, pai. Que louco, hein, cara. Hoje foi o recorde mundial aqui do canal. Nunca tinha chegado a mil pessoas online. Salve, Robert. Joga o... O White Gun. Coloca aí, ô, Robert. É, sua sugestão em algum vídeo. Pessoal, aqui é o seguinte, ó. Apareceu um raiozinho. É porque vai vir um raiozão. Então tem que ficar ligado. Olha, ó. Vem um raiozinho, vem um raio grande, ó. E se o raio cair na água. Se tiver na água, morre de certo, ó. Tá vendo? Tem que ficar veaco aqui, pessoal. Ah, igual eu fiz. Burro. Que burro. Ó, caiu na água aqui. Tem que tá fora da água. Ô, pai. Sai daí, irmão. Ah, esse carinha aqui. O que é isso aqui? Tá. Eu já Luiz Moura Santos, o Monstro Chamado. Caramba. Ah, Leste Resort, ele tá falando aqui, né? Leste Resort é pura nostalgia. Por isso é, cara. Eu amo esse jogo. Eu comprei, velho. Obrigado para o Superchat. Pneumotr... Armaria. Pneumotrame... Cruz... Copicosil... Vulcano... Hashtag Game das Antigas Cone Ótico. Obrigado, irmão. Cara, você vai passar das fases do Kretman. Vou não, irmão. Para passar dessa fase tem que fazer o 100%, né? O 103, eu acho. Eu vou jogar só ali o último. Valeu pelo Superchat aí. Pedro Whisky. Zera aí o Battletoads do Super Nintendo. Primeiro eu vou zerar o do Nintendinho, tá, irmão? Sai amanhã. Valeu pelo Superchat. Sai amanhã do Nintendinho. O do Super Nintendo... É, eu vou também tentar. Eu acho bem mais fácil, tá? Para que pareça. O do Super Nintendo é muito mais tranquilo. Do que... Ah, eu olhei para o lado aqui e me ferrei, pessoal. Tem vontade de me matar aqui, só de raiva. O do Super Nintendo é muito difícil. Mas o do Nintendinho é muito mais difícil. É o mais difícil de todos, na opinião. Essa fasezinha aqui. Salve, Lucas Pierre. Ai, ó. Uma ideia genial aí, ó. Lucas Castro, de PS1. O Spider-Man, que era aquele primeiro Spider-Man. Ó, como eu joguei o Spider-Man. Como eu joguei o Spider-Man, cara. Aquele primeirão, saca? Ele fala assim, Technology. A primeira fase. Muito louco aquele jogo, velho. Eu sei jogar ele, cara. Posso zerar ele. Não sei se em live. Pessoal, essa fase vocês já perceberam que ou eu levo ela a sério ou eu vou me ferrar. Ah, olhei para o chat. Ah, nota aí. Nayara Pinto. Boa noite, Daniel. Manda um alô aí para o meu namorado. Jefferson Lima. Salve, Jefferson. Sei que você gosta, está cansado de ouvir as mesmas coisas, mas a vida... Obrigado, Nayara. Cara, alguém me deu um superchat que sumiu. Ah, tá. Osiris Jr. Qual estilo de jogo você menos gosta? RPG. E não quer... Gente. Me perdoa se eu ofendo alguém isso, porque tem gente que acha que o melhor jogo é RPG. Por exemplo, o Bubz aqui, ó. Você também joga RPG no canal? Não. Eu vou jogar RPG, aquele meio RPG, que é o... Zelda do Super Nintendo, né? Mas eu não gosto, infelizmente eu não gosto de RPG de jeito nenhum. Eu não jogava na minha infância, minha galera não jogava. Ó, essa aqui é interessante para quem chegou novo no canal, ó. Rafael Vilaça, Superman do Atari para nós. Eu já zerei o Superman do Atari. Eu zerei aqui no canal. Olha na playlist, eu zerei três jogos de Atari em um único vídeo em 15 minutos. Eu zerei Superman, zerei o ET do Atari e o Adventure. Eu zerei o Superman, ô, Rafael Vilaça, não sei se você sabe. É... Mas o Superman tem como zerar, cara. É só você prender todos os bandidos e depois voltar e encontrar a... Eu acho que é prender os bandidos. Aí depois a gente volta, vira o Superman de novo, ou o Clark Kent, né? E vai encontrar a Lois Lane no jornal. Aí zera, cara. Eu zerei ele. Não sei se você pediu na... na... Sério aí? É, pessoal. Eu realmente estou aqui me ferrando. Vou travar o chat aqui, cara, porque... É, Verton Lugas. Eu vou ler aqui, tá? E o... Tá. Obrigado, todo mundo para o chat. Elder Flymer. Flymer. Muito obrigado. Boa noite, Daniel. Também sou colecionador. Tenho o que você citou além do Jaguar. Cara, o Jaguar eu ainda não comprei pelo preço, cara. A galera está pedindo muito caro. Mil reais no Jaguar. Phantom 6 eu não tenho. Quero. Neo Geo CD também eu não tenho. Eu vou querer também. E a última quizão é o PSX. Sim, eu conheço. Show de bola. Isso é difícil de achar, hein, Elder? Obrigado pela força, irmão. E valeu pelo superchat também. O Everton de Lucena Ferreira. Oh, man. Joga a teseraia 4G do Mega Drive. Irmão, esse eu vou zerar o do Super Nintendo. Pode ser? Tem muito mais pedido do Super Nintendo. Tá bom? Pois é, brother. O... O Atari Jaguar. Oh, eu meio que dei uma parada de procurar um tempo. O Atari Jaguar e o Sega... O Sega 32X. E o... Virtual Boy do Super Nintendo. Porque a galera pede uns preços que não tem lógica, velho. Oh, um Atari Jaguar hoje... Bom aí é mil e quinhentos reais barato. A galera está pedindo dois mil. Aí, assim... É um videogame que seria só para coleção mesmo. Porque eu não sou tão fã do console, entendeu? Aí eu fico com dó de pagar essa fortuna, né? Essa fase aqui eu estou me ferrando muito, cara. Aí eu fico com dó de pagar mil e quinhentos reais com um console que eu não vou jogar. Ah, que bosta. Ah, pelo menos é metade da fase. O Virtual Boy. O console é bem ruim, né? Aquele console lá, terrível, que a Nintendo fez. E... Aí também paga muito dinheiro. E o Sega 32X também, cara. Não dá, né, cara? Para pagar uma fortuna que os caras pedem para um videogame que não... Também não tem tantos jogos que valem a pena, né? Mas eu queria muito, né? Um dia eu ainda compro. Um dia eu acho barato aí. Eu achei que eu nunca fosse comprar um Neo Geo AS, cara, e conseguir. Investir e conseguir. Hum, eu queria subir ali essa vez. Cara, deu um lag, vocês viram? Uai, como é que eu subo aqui? Hesitei e consegui. Ah, não, pessoal. Tô chateado agora. Oh, pai. Essa fase é difícil demais, cara. Sai da água, irmão. Caramba, velho. Ai, pai. Valeu para o Superchat aí, Brian Ramos. Tem o Death of Return of Superman. Massa demais. Esse é legal. Do SNES, né? Valeu para o Superchat aí, Brian. Valeu, irmão. Muito obrigado, irmão. Salve aí para o Thiago Alves de Itaguatinga Sul. Meu, o Conterrando aqui de Itaguatinga. Vince Leaks. Faz mais curiosidades. Oh. O Gameplay aí. Salve para o Gameplay. Eu desisto. Só ler o... Só ler... Superchat. Não, eu tô lendo você, o Gameplay, ó. É porque muita gente, pô. Tem mil pessoas online. Eu leio o Superchat GQ na Superchat também, ó. Evandro Alves. Você sabe que eu leio. A Larissa tá falando GGGG. Não sei o que ela tá dizendo com isso. GGGG. Salve aí, Pedro. Eu e Rick para Samombaya. Salve o cara de Samombaya. Ah, eu me perdi aqui. Ah, o Vince Leaks falou sobre... Vídeo de curiosidades, cara. Por que que eu... Diminui muito? Por que a galera não tá gostando, cara? Ô, Vince Leaks. O que eu mais amo no canal é Gameplay. Eu jogava videogame, tá? Isso aí não tem dúvida, né? Tendo que ser bem sincero. Eu faço uma Gameplay... E o vídeo bomba. Assim, a maioria das empresas estão bombando muito. Aí eu faço um vídeo de curiosidades... E a galera não quer ver, cara. Quer um exemplo disso? O último vídeo de curiosidades que eu fiz... Foi como o Donkey Kong Country foi feito. Cara, eu fiz uma pesquisa... De semanas. Edição. Umas 15, 20 horas de edição. O vídeo foi um dos piores aí dos últimos do canal. Sacou? Aí eu fico... Ah, não, bicho. Me ferrei. Aí eu fico meio assim... Pô, será que vale a pena? Eu ainda quero fazer, mas bem menos mesmo. Eu quero fazer o... Ah, vou morrer aqui de proposta aqui. Eu quero fazer um do Super Mario Bros. 3. Os segredos do Super Mario Bros. 3. Valeu pelo Super Chat Henrique Telles. Salve, Denis Lopes. Apanha, rapidinho. Ah, amanhã Paris. Perfumes importados. Contra... Ah, eu vou ler a propaganda aqui, ó. Amanhã Paris. Perfumes importados com 33% de essência. É isso? É. 12 a 24 horas de fixação com nanotecnologia. Atinge até a segunda camada de pele. É isso aí. Merchan feito. Obrigado, Denis. Pelos Super Chat Henrique Telles. Usa os três rolamentos na água. Que vai... Ah, é mesmo, né? Salve, Rodrigo. Twin Santana. Oh, men. Jogadinha do Playstation 1. Fera, irmão. Boa sugestão. Comeu os três rolamentos mesmo? É só ficar apertando três vezes, né? Ah, ele não rolou, não. Ah, pai! Ah, oh! Calma, pessoal. Agora vai. Ah, velho. Denis Oliveira Campanile. Sonic Wings. Aí, é um jogo que eu quero jogar muito. Mateus Urias. Pinocchio. Oh, alguém falou que eu não leio. Só leio o Super Chat, irmão. Mas não é verdade, não. Eu leio todo mundo, cara. O Super Chat a gente tem que ler mesmo, né? O cara tá dando uma força cabulosa. Mas eu leio todo mundo, beleza? Abu Faris. GG significa good game. Sim, eu falei... Eu que falei errado foi, ô Abu Faris? Sabe por que eu sei? Que eu jogo poker. Alguém joga poker? Eu me amarro em jogar poker, velho. Eu jogo no Poker Staz. Eu sei jogar legal, mais ou menos. Lá os caras falam GL, né? GG, good game. Essa fase aqui, bicho, é bem difícil. Esse cara começa a empurrar. Ô, Long Place BR. Eu já vou ler, tá? Essa fase aqui, cara, eu acho que é melhor eu ir com a Dixie. Lá a gente fala... NH. Nice Art. Mão, boa mão, né? Excelente mão. No Poker, no caso, né? E eles falam muito GG também lá. Henrique Telles. Valeu, irmão. Henrique Telles? Eu já falei do Henrique Telles? Já, não já? É que tá atrás desse trem. Ah, Henrique Telles já. Os três rolamentos. Valeu, Henrique Telles. Valeu aí pelo superchat também. O Long Place BR. O que você acha dos canais que usam boots? Como é boot? Ah, que grava usando um robô, né? Ah, cara. É paia, né, velho? Isso aí é golpe, né? Já boot. Normalmente, é o canal que o cara não aparece que usa boot, né? Porque o cara aparecer, ele tinha que ser muito à toa pra ele fazer um boot e conseguir acompanhar. Ah. É, foi mal, pessoal. Peraí, é... Denis Lopes. Mano, você já trabalhou com marketing multinível? Ainda não. Como é que é essa parada mesmo? É coisa do Instagram, né? Salve aí pra Paula T... Não, Henrique... O Henrique quase não pegou no mais antigo que tem. O Paula T. O marketing digital... Até o amigo meu falou pra eu estudar. Eu vou dar uma estudada, cara. Eu nunca trabalhei, não. Tem que trabalhar, né, cara? Tem que saber de tudo, né, irmão? Oh, man! Caramba, velho! Éder Munhoz. Obrigado por ter jogado o Mônica. Eu que agradeço, irmão. Eu que agradeço. Por ter assistido, viu? O Mônica, cara, eu joguei demais, cara, na época. Eu tive o Mônica. Aí o Mônica e o resgate eu já não gosto tanto, mas vou jogar também. Mas não é um jogo que eu gosto tanto. Aqui, pessoal, se você não cair exatamente em pé reto nele, ele te empurra pros lados. É por isso que é difícil, ó. Aí, ó. Que bosta! Caramba... Não, agora é honra, hein. Agora é honra. Agora é honra. Agora você vai ver. Agora você vai ver. Agora você vai ver. Olha, tá me empurrando. Meu... Agora você vai ver. O cara me empurra. Eu acho que o personagem falou... Eu falei assim. Agora você vai ver. O personagem falou assim. Ah, é? Vou ver? Então toma na cara. Caramba, você foi o pior. Só porque eu falei que agora você vai ver. Sai, miséria. Não me empurra não, irmão. Agora eles vão ver, hein. Putzgrila. Putzgrila, hein. Salve, Alexandre, SC. É... Geuíno. Geuíno. Joga Smuffs. Com certeza, irmão. Pai. Putzgrila, ok? Essa fase aqui eu tô sofrendo, hein, pessoal. Tô jogando na doida. Não treinei. Eu gosto de jogar assim, né. Agora eu jogo que eu não sei jogar de jeito nenhum. Não tem jeito de não treinar. O Air for Jim. Mesmo, cara? Eu não sei jogar. O Jim Minhoca. E aí, cara? Isso aqui eu tô com... Vamos ver se eu tô com... É... Perdi o... Salve, Rodolfo Silva. Uma olhadinha que eu dei aqui, eu vi alguém aqui. O chat não para um minuto, eu fico bem perdido. Queria muito passar, pessoal. Oh! Vacilo! Obrigado pelo superchat, Juliana Dorigo. Muito obrigado, Juliana. Valeu pelo superchat, valeu pela presença. Brownlee, meta. Dormir o que me impede. A live. Pô, mas tá cedo, pô. 10h40, vai ter que contar cedo amanhã, né. Salve, telenovelas. Fictícias. Manda salve, telenovelas. Pior que quem acorda mais cedo, né, cara. É brabo mesmo, né, pessoal. Mas que bom, ele não vai dormir não, irmão. Tá acabando, tá acabando. Tá longe não, tá zerando já. Esses miserentos aqui, cara. Pai. Não! Cara, errando de vontade de dar um murro na tela, cara. Jobson falou pela jogada Hulk, Hulk, né, aquele jogo do... Jobson 285 Hulk. Vamos lá, Denis Lopes. Marca digital é uma rede de consumidores que você constrói. E vai batendo graduações na empresa, ganhando carros, viagens. Ah, massa. Pô, legal, vou estudar isso aí, cara. Tem vários milhos de dólares ali. Vince Leaks Gameplay sempre é top, mas as reportagens de curiosidades deles são muito... Não, eu... Pois é, é igual eu te expliquei. Voltando pra esse assunto, né. Então eu fico horas e horas e horas fazendo vídeo de edição. E aí a galera não quer ver. Aí eu falo, pô... As pessoas querem ver, mas bem menos. Então eu vou continuar fazendo, sacou, Vince Leaks? Só que bem menos intensidade. Vai ser mais gameplay mesmo, porque a galera gosta de jogar... Ver gameplay. E eu gosto mais de fazer gameplay, né. Por exemplo, o História das Antigas. Tem um tempo que eu não faço. Ah, eu caí de novo, pessoal. Desculpa, desculpa. Agora... Se eu errar, agora eu sou um jumento. Tá? Tô com toda uma concentração. O História das Antigas, as pessoas gostam menos de ver. Mas tem um grupo de pessoas que gostam. Eu gosto de contar. E eu vou contar como é que foi a próxima História das Antigas. Quando eu fiquei com quase dois anos com o meu Master System. E fiquei sabendo que ele tinha um jogo secreto na memória. Que eu fiquei louco. Pirei. Fiquei alucinado. Depois de dois anos, descobri que o meu videogame tinha um jogo secreto na memória. Vou contar como é que foi essa história. Não me empurra não, misericórdia. Ah não, pessoal. Ai, cara. Alguém me ajuda aí? Oh, men. Não tem como. Pessoal. Voltou, pessoal. O OBS tinha caído, tá? Ai, caçamba. Pessoal, o OBS tinha caído. Voltou, ok? Ai, tá travando, cara. Que saco. Ai, que bosta, mano. Que bosta. Bosta, 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 bosta. Saco. Pessoal. Você que voltou? É hora que eu já tinha voltado, né? Pessoal, vocês estão aí ainda? É, a galera foi embora de peso, né? Pessoal, o OBS deu uma mensagem aqui. O OBS travou mesmo, literalmente. Foi mal aí, pessoal. E a galera foi embora, né? Saco, hein, cara? Voltou. Obrigado. É, pessoal. Deu aqui o OBS, eu fechei e voltei de novo. E aí eu dei mole, que eu fiquei, em vez de olhar aqui se tinham voltado, eu fiquei fora da câmera. É, eu tô vendo aqui que voltou, valeu. Desesperei aqui, cara. No final do jogo, trava. Já já eu leio o chat, tá bom? Valeu pelo superchat aí, Johnny Rose. Deixa eu pegar aqui, depois eu leio, tá? Não dá pra pular ali, né? Não dá, né, pessoal? Tô tenso, pessoal, porque agora eu já morri mil e quinhentas vidas nessa fase. Olha, fila da mãe, hein? Ô, pai! Obrigado aí, Jimmy Rose. Lester do Ness, rola em live ou em gravação? Cara, eu nunca ouvi falar desse jogo. Lester? É... Eu vou pesquisar, nunca ouvi falar, irmão. Toma Silveira. Continua, tá normal. Obrigado, cara, ainda bem. Eu gelei aqui, gelei, gelei. Márcio Seixas. Oi, 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 oi. Pessoal, agora é o seguinte, ó. Se eu botar pra direita, ela vai pra esquerda. Se eu botar pra esquerda, ela vai pra direita. Essa fase é bugada, assim, pra zoar, gente. Por sorte, pra editar no Suri Vegas, tem um negócio que é assim. Eu pego uma imagem, eu boto pra esquerda, ela vai pra direita. Então a minha contratação motora com isso aqui é muito tranquila, saca? Eu não fico bugado. Porque no Suri Vegas é assim, sacou? Tá vendo como é que é as coisas? Geralmente a gente buga o cérebro nessa fase aqui, né? Na minha infância, era totalmente bugado. Já já eu leio o Shots. Caramba, 44 vidas, eu perdi vida pra caramba, hein, velho. Alguém me falou assim, é, canal que usa boots, né, cara? É uma besteira, né, cara? Os caras querem views, né, bicho? Aí eles fazem o que quiser, né? Usa boots, usa não sei o que. Pra jogar fácil, né? Segurei Brian Ramos, já vou... Eu vou... Lê, tá, irmão? Ah, que coisa linda, viu? Eu tô da fase, eu amo isso aqui. Ó, por exemplo, ó. O cara perguntou sobre o boots, né? Por exemplo, alguém me perguntou. Daniel, por que você não faz? Speed run. Né? Porque eu acho um saco o speed run. Sabe, o cara fica jogando 24 horas pra decorar o jogo inteiro. Saca? Eu não gosto, eu não tenho nada contra quem faça. Eu tô falando, eu como espectador do YouTube, eu não gosto de ver. Então eu também não faço no meu canal, por isso que eu não faço. Não fica um gameplay legal, fica aquela coisa meio automática. O cara não abre nem a boca, já viu? Bosta! O cara da speed run geralmente não abre nem a boca. Valeu aí, Brian Ramos, pros prechete. Bereceu por passar daquela fase. Aí sim! Salve pro amigo do... O amigo Bill aí, do Anthony Vinicius. Ah, travou de novo, cara. Eu olhei aqui, deu uma travada aqui. O Márcio Seixas joga o Road Fighter. Eu sei até zerar ele. Só que ele vira um loop infinito, né? Road Fighter do Nintendinho, né? É... Eu sei zerar ele. Mas é igual assim, o Road Fighter. Você passa da fase. Tá dando lag, tá, cara? Não, acho que não. Ih, travando, cara. Tá dando umas travadas, né, pessoal? Deixa eu ver aqui, rapidão. Ah, não, acho que é do meu celular que tá ruim. Acho que tá normal. Então, o Road Fighter, a gente joga ele? Cara, eu tô achando estranho, meu celular tá com a internet aqui de casa, dizendo que tá falhando. Eu tô desconcentrando, porque eu tô olhando aqui. Peraí, pessoal. Agora vai. Valeu pelo Superchat. Robson Mendes. Já zerou o Toydin Eral. Já não no... No canal, tá? Mas vou zerar em breve. E Pirate of Dark Walter. Também... Esse eu nunca zerei, não. Esse não. Beleza? Agora o Toydin Eral. Eu vou jogar em breve, tá? Valeu pelo Superchat. Tem gente que faz boot não só pra mostrar que sabe jogar, mas também pra ter muitas pessoas em live. Para o canal crescer, tipo, ter mais de mil espectadores nos boots. Isso é desleal, você não acha? Ah, acho com certeza. Mas eles não aparecem, então, né? Eles não aparecem no vídeo, correto? Brother. Eles devem colocar, né? Eles devem colocar só... Jogando, né? Porque nem falando, né, cara? Não tem como você... Bosta, bosta! Mas não tem como o cara jogar e... Num boot e... Fazer tudo em sincronia, cara. Será que não tem como, velho? Mas eu entendi que você fala... Bosta! É porque assim, ó... Pra esquerda vai pra direita, pra direita vai pra esquerda. Mas pra cima e pra baixo mantém igual. É por isso que confunde, cara. Ô, Pedro, Bellini, obrigado. É porque eu tava... Tava com um problema aqui no meu celular, cara. Como se o Wi-Fi aqui de casa não estivesse funcionando. Estranho. É, eu quero fazer um negócio de boots aí. Tem gente que faz de tudo, né, cara? A gente que joga o canal em outros... Em negócio de anime, né? Pra ter views fictícias. Os caras são sem noção, né, velho? Aí prejudica quem quer trabalhar de boa, assim. Quem quer fazer um canal de boa no YouTube. Ah, freia! Essa fase aqui, pessoal... Eu vou ter que passar dela agora, hein? É agora, hein? Tô sentindo que... Tô sentindo que é agora, hein? Ai, ó, aqui tem que botar pra cima, ó. Tá vendo, ó? Se não... Ô, escapei fedendo. Véio do céu! Ô, menos, 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 menos. Caramba, véio. E o bug aqui... E eu tô todo bugado aqui, porque... Bota pra um lado e vai pro outro. Aê! Salve, Mão Gamer! Salve, Daniel Piazzecki! Não travou, tal? Beleza! Legal! Eis é o Márcio Seixas! É... Esse Márcio Seixas aí não é o Márcio Seixas, não, né, cara? De verdade, não, né? Porque o dublador, não, né? Jota Games Retro e companhia. Três mil vezes. Joga Ragani, Daniel. O que é Ragani? Ragani. É um... É que joguei esse? Que videogame, hein? Valeu, Márcio Seixas de novo, aí, ó. Os boodys são os que assistem. Ah! Tipo como se os... 777 que estão vendo aqui fossem robôs. Já imaginou se tivesse... Ah, entendi, cara. Eu tô confundindo, cara. Eu tô confundindo... Eu tô confundindo o boot com aqueles caras que usam aqueles negócios pra... Que o jogador... Ele não joga. Quem joga é um robozinho, saca? Você tá falando boot é justamente isso mesmo, né? Colocar em um... Colocar em um canal... São inscritos fictícios, né? Entendi. Ah, isso é absurdo, né, cara? Isso ferra com a plataforma, né, cara? Ferra. Obrigado, Douglas Oliveira. Obrigado, irmão. Seu canal é top. Valeu. Salve, rostinha. Danilo Bonfá. Já já leu o chat, tá, pessoal? Vou tentar matar esse chefão aqui. Aí a gente troca e deu um pouquinho. Oxe, eu tô aqui igual um besta aqui. Não é assim, cara. É assim, ó. Na cara... Rodrigo Satti. Satti. Valeu pro Superchat, Rodrigo Satti. Ai, morri aqui. O Rodrigo tava acompanhando o canal um tempão, né, Rodrigo? Eu lembro de você já que é um tempão. Rodrigo Satti. Ah, que burro. Aqui eu não vou passar de primeira, não. Vai dar, não. Olha, que que é isso? Vai ser, burro. Ai, pegou na bomba. Ah, acertei. Acertou, miserável. Valeu, Rodrigo. Pela força de sempre, irmão. Emanuel Ribeiro já pensou em jogar em modo cooperativo com alguns inscritos? Cara, já pensei. Mas isso aí, eu já vi gente fazer isso e virou uma bagunça, irmão. É... Alô aí pra Dudinha. Tá com febre. Tadinha da bichinha. Deve ser filha do Rodrigo Satti. Alô, Dudinha. Melhoras, tá bom? Melhoras aí. Dudinha. E aí, quem falou aí sobre jogar em copy? Cara, já vi canais fazer isso. O Raul dos Nestalgias já fez isso. Vira muito bagunçado, cara. Porque muita gente aqui aí vira bagunça, sacou? Eu tô pensando em fazer um copy aí jogando com alguém de outro canal. Tipo... Um Gbirge. Kelvin Pimentel. Salve aí. Pra Brasília. Sou aqui de Brasília, irmão. Gustavo Moura. Cadê sua máscara, Daniel? Máscara? Qual máscara? Máscara? É o que? É do... Valeu para o Superchat. Fabiano Costa Sobral. Já jogou Super Slam de Adventure e SNES e... Do SNES? O 2 é bom demais. Cara, esse eu nunca joguei, cara. Adventure... Adventure eu jogava do Nintendinho. É a mesma série, é? Thiago Batista, eu gostei muito do vídeo usando o Rock. É... Eu me desconcentrei. Putz! A máscara do Corona, né, cara? A máscara tá aqui, mano. Eu tô dentro de casa sozinho. A mulher tá na sala, né? E nós dois ficamos aqui no mesmo lugar. Máscara do Corona. O Romulo Monerati. Open! Salve para Niterói. Esse Open aí já virou até um novo bordão aqui. Open! É, aqui não vai dar não, pessoal. Aqui eu vou... Ou eu olho... Ou eu jogo. Ah, pai! Ou eu... Obrigado, e Cleiton Álvaro! Cleiton Álvaro tá sempre no chat aí. Obrigado pelo Superchat, irmão. Sempre comentando aqui no canal, Cleiton. Nossa, que burro. Fui burro agora, hein, cara? Porque eu joguei muito em cima. Ah... Geo... Ah... Geovino. Joga o que, cara? Para... Pagmaster. Mas que é? Pagmaster. Pagmaster. Antônio Vinícius, salve, irmão! Salve, Bill! O Bill jogou vários salvos aqui, o Bill. Eu tô só com... Salve aí, Paulo Adriano, galera de Ceilândia. Do lado aqui de casa, Ceilândia. Voltou, pessoal. Voltou, pessoal? Pessoal, eu tô percebendo aqui, cara O problema O problema tá no OBS, viu Não é na internet Eu vou ter que reinstalar o OBS, tá Mas pelo menos aqui eu vi que É Tá com problema no OBS, tá dando assim O OBS parou Sacou? Valeu, gente Obrigado aí pra quem ficou ainda Nossa, 363 online Manteve 20 Ele teve mil direto, né, cara Na hora de zerar Mas acontece, tá, pessoal É uma pena, viu, cara Voltou, mas É, acontece, pessoal Deixa eu ver se tá tudo certo aqui É, agora tá certo É uma pena, cara Cleiton Alvaro OBS é um programa que a gente usa pra fazer live Aí ele travou Simplesmente tá travando Pois é, o RCM aí É o... Bosta Bosta, bosta, bosta É, mas subiu de novo 700 pessoas de novo Tá bom É, o RCM é Romeu É, não Romão Seu nome é Romão Não sei se é Romão É o que eu lembro aí Pois é, a galera voltou de novo A live caiu, mas voltou de novo Mas eu tô me ferrando aqui, cara Eu já perdi um negócio de besta aqui O OBS, eu acho que Eu vou só Depois aqui Tentar atualizar o OBS Toma nas costas Jonathan Barreto É, Roadhash 2 Me amarro, Jonathan Eu amo o Roadhash, cara Caramba, quando eu joguei naquela época lá Eu fiquei louco Dando porrada Um jogo de correr que podia dar porrada, velho Isso é louco Ih, ele me enganou Obrigado, Henrique Já leu seu comentário Seu chat Obrigado, irmão Seu super chat Ih, aqui é pepina, hein Ah, morri Morri foi bosta Ah, eu tinha que estar com o bebezinho também, cara Só ela aqui Eu vou me ferrar Salve, Miguel Alves Beleza, brother? Tô tenso, pessoal Será que vai agora? Vai bosta Valeu, Henrique Tá no meu super chat aí Em todos Ai, caramba, sumiu Em todos esses anos Nessa indústria vital É a segunda vez que isso acontece Clássico do pica-pau, né Em todos esses anos Da outra vez Deu pau na câmera, lembra? Só que eu vou descobrindo os erros, né A gente vai devagarzinho Descobrindo os erros, né Eu, pra tecnologia Eu sou muito fraco, cara Meus amigos Tem que ficar me ensinando as coisas, saco Se for depender de mim, cara Fazer live mesmo Foi dez, cara Pra Salve aí, Felipe Brito E galera de Salvador Eu apertando o Discord Uma vez Foi quinze pessoas me ensinando Pra entrar Ainda não sei É isso aí, Douglas Oliveira Valeu Daniel Souza Valeu, irmão É, vamos zerar agora Né, pessoal Vamos zerar Porque se Eu ficar olhando o chat Segurei um pouquinho Só segurar aqui Depois eu leio A galera aqui Tá mandando mensagem agora Vou zerar É só é agora, hein Tá travando não, né Tá tudo certo, né Eu acho ele bem mais fácil Do que no dois, tá O dois eu acho difícil Do que com o dois Ele é bem mais difícil Esse aqui eu acho mais tranquilo Eu tô, eu não tô treinado Sem jogar um tempo Fernando Martins Mas não sai pra Ceylondres Ceylondres, é É Ceylândia, hein, irmão Cê tá zoando Bora agora, hein Ah, vou esperar Eu hesitei aqui, pessoal Toma na cara Eu vou esperar de novo Pra não perder o Ah, pai Que vacilo Vacilei, pessoal Você tem a hélice dele, velho Cara, meu celular Deu uma piscada aqui Não, tá funcionando Você tinha que travar de novo Você é tão misera Pior que aqui eu não lembro Tanto agora Ah, tá Agora eu lembro Tem que ter paciência aqui, pessoal Acertamos Já, já eu leio o chat Ok, mano Ah, perdi um life Ah, tá Opa Acho que é a última Pessoal Será que é a última? Uhul Bora 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 Valeu Valeu Os chatos que eu perdi aqui Valeu, pessoal O Fabio Strake Só alegria Internet Iggy É, pois é Não é internet, cara Aqui no meu O problema não é internet O problema é o OBS Travando Rodrigo Antunes Joga Rock and Roll Race Com certeza Forró Johnny Xavier Manda um salve aí pro canal Jow Off 06 Salva aí pra galera do canal Cal Off, né Cal Cal Calfo, né Calfo 06 06 Juliano Souza Eu não era tão viciado Games as antigas Eu era Ah, eu era tão viciado Que uma vez eu fui jogar E começou a falhar a imagem do Mega Fui mexer no cabo Estava desencapado Levei um choque Mas botei no lugar E fui E fui jogar Eu também já tomei choque, cara Já tomei choque no Atari Salve aí Fernanda Martins Ah, o salve aí pra Sem Londres, né Salve Cássio Vieira É Valeu Ninja Game BR Fiquei até o final Valeu, irmão 890 de novo É, pessoas online Agora eu tinha o melhorar aqui Salve aí É Divago Alves Beleza, irmão Jonathan Barreto Joga Vice Project Doom Jogasse no Nintendinho, hein Felipe Brito Daniel Secund Games do Dreamcast Eu joguei pouco, cara Eu conheço pouco, tá Conheço lá do Tax, né Crazy Tax O Sonic É, quanto tempo de live, pessoal Foi? Salve aí pra Taguatinga aí O Kelvin Pimentel Salve pra galera de Taguatinga Aqui em minha cidade Samuel Souza Joga Evo Sishi For The Salve o João Francisco Valeu, galera Muito legal Hoje aí finalmente Batemos nossa Nossa meta aí De mil pessoas online, pessoal Foi incrível Várias vezes, né Salve aí Pedro Henrique Manda um salve pra Deide Só Deide, tá Nada de Deide Ai Aí o Araújo Joel Quino Não, eu não vou cair nessas mais não Olha lá, Ícaro Rafael Três horas Tá ótimo Oxe, tranquilo Essa Deide aí, Pedro Henrique Não vai rolar não, hein Salve aí pra São Roque A galera de São Roque, São Paulo O Michael Tá mandando Cássio Vieira Você pensa em zerar o túmulo da Mônica Do Mega Drive Eu penso em zerar Mas vai demorar muito, tá Salve aí pra lá de Braslândia Aí o Gustavo Moura Tá falando Braslândia Salve Braslândia Mas é que pertinho Então assim Esse Mônica do Mega Drive Aí vai demorar bastante Eu não tenho muito Amor pelo jogo Nunca joguei Salve aí RCRM 021 Team Double Cat Vai jogar Eu não conheço esse jogo O game pediu Team É piada, filha da mãe Team Double Cat Team Double Cat é sacanagem? Não, acho que não, né Team Double Cat Não sei se é sacanagem Isso é um jogo, é? Thiago Batista Daniel, parabéns, mano Seu canal é diferenciado Aqui no YouTube Valeu, irmão Nasci em 2002 Mas curto demais seus vídeos Que massa, irmão Parabéns mesmo Pelo trabalho Muito top Oh, man Obrigado, Thiago Batista Uma galera mais nova Chegando no canal Bem legal, hein Esse Team Double É zoeira, gente? Ou é um jogo mesmo? Team Double Tá bom, Ricardo Goulart Não esquece do Drácula Kid Drácula, né Oi? Que que é isso? É, a mulher tá zoando aqui O Team Double Eu me ferrei, velho Me zoaram aí Você me caiu Mas ninguém viu Percebeu muito, né Porque ninguém zoou aqui Team Double Eu não vou falar isso mais não, então Ai, cara Oh, o Igor solto Ele tá falando Qual que você vai jogar depois? Eu tô pensando em jogar, Igor Amanhã eu quero postar Battletoads do Nintendinho, ok? É... Então eu quero fazer a próxima live Jogando Battletoads em live Que vai ser Hipnaço em live Não sei se vai dar pra zerar, ok? Alessandro Lobo Cheguei no final Pô, a pena, né, irmão? O que acontece? É, o Ricardo Goulart Tá zoando alguma coisa Galera, me zoando Eu não vou falar esse nome mais não Team, não sei o que aí Sacanagem, cara Salve, irmão Salve, Denis Oliveira Campellini Gustavo Moura Manicraft Nem a pau Valeu, Michael Valeu Julia Pan Meu nome é Daniel Daniel Borges Eu não falo muito meu nome, né Eu falava nos vídeos gravados É... De curiosidade Daniel Meu nome Daniel Borges Marcelo Silva Pois é Vocês estão zoando aí cabuloso Mas o que que é? Eu não entendi De dub Tá bom Mas eu vejo Que bosta é essa Caiu Aí o Games Relembrar e viver Caiu um fiaspo Um fiapo, né De palha de aço No slot do cartucho Super Nintendo Coloquei E foda, né É, brabo, hein, cara Eu consertava controle Até hoje eu faço isso, tá Não sei se é loucura Mas eu aprendi assim Eu abro o controle E limpo o conector Com palha de aço Desligado Bem fraquinho assim Bem fraquinho Pra tirar que Pra tirar o negócio Ô Hugo Henrique Tudo bem Tá me zoando Mas me explica aí Tenta me explicar Isso aqui eu não entendi, acredita? Eu fiquei sabendo que é zoeira Mas eu não entendi Inocência, talvez Rafael Alves Joga Imortal do Mega Bem legal, hein, cara Um joguinho bem diferente, né Super Metroid Chaveiro do corte Até zerar Em live, hein Esse vai ser legal Zelda Também quero jogar em live, hein Vangil Vandaui Lucas Souza Valeu, irmão Eu que agradeço É, hoje deu dois probleminhas Aqui no OBS Não fui na internet O OBS travou Eu vou tentar atualizar ele É o Pandemonium Eu vou zerar sim Lúcio Carlos Valeu, pessoal Vou nessa, hein Vamos nessa, hein Três horinhas de live Foi bem legal Salve aí pro Robson Mendes Félix Joga Cage Do NES Jogaço, irmão Pode deixar Alex Martins Paperboy Do SNES Joguei muito No Master System Felipe Brito Queria ver você Jogando as fases bônus, né Pois é Eu acho meio um saco, cara Eu não tô muito paciência Pra essas fases bônus, não Salve aí pra São Gonçalo Eu Thiago Oliveira Paiva E jogar The Flash Do Master Esse eu nunca joguei Essa busquinha é legal, né, cara Pessoal, vamos ficar aqui até Deixa eu acabar, né O final do jogo, né Aí, ó Um jogo que eu quero jogar em breve mesmo Aí, ó O Calib Obrigado aí Brian Ramos Obrigado pelo Superchat, irmão Ué, mas eu tô vendo aqui Por que eu não vi esse Superchat passando aqui Ah, tá aqui, ó Brian Ramos Obrigado, irmão Pô, pediram aqui Eu perdi agora Pediram Juju Do Mega Oh, Alexandre SC Que bosta, hein, cara Te dou o boque Caramba, que bosta Essa aí E eu tô caindo mínimo agora, pessoal Tô caindo mínimo, cara Mas aí, essa eu caí mesmo E foi um cara que sempre tá aqui no canal Ele nunca imaginei que ele ia me zoar Sacanagem, hein Vocês são terríveis, hein Eu vi, Alexandre Eu vi, sacanagem Vocês são filhos da mãe Tá, alguém falou aqui O Jimmy e o Rosa Não esquece do Lester Eu tenho que ver que o jogo é esse Salve aí Paulo Paulo Negeba JP Silva de Fortaleza Sabe o cara de Fortaleza 593 pessoas online Aí a caneca aqui, ó O Chris Gaynor Pessoal, novamente aí Eu vou parar de anunciar, tá Acho que é a última vez Acho que no outro vídeo também falei dela Essa caneca aqui Eu fiz uma parceria com a loja Eu achei excepcional, ó Olha só como é que é aqui, ó Olha só Olha o relevo É perfeita, cara É muito pra você noção É um trabalho Ó Um trabalho artístico mesmo Então eu comprei essa caneca aqui No Mercado Livre Foi atrás do vendedor Aí ele falou que o lucro dele é muito pequeno Não tinha como fazer parceria Falei, cara Eu tenho um canal Eu vou anunciar lá Se você vender aí umas 10 Você me dá uma Falou, dou Aí eu tô anunciando aí Cara, boa gente boa Aí, ó Quem quiser tá aqui na descrição do vídeo O site E colocando games das antigas como cupom É 5% de desconto Não é tanto, desculpa Mas é bom, né Eu vou comprar outra dele E tomara que eu consiga ganhar uma, né Salve, Samuel Souza Salve para fronteiras do Piauí Obrigado, irmão Ai, 575 pessoas online Guilherme Lopes Rodrigues Já jogou o Robocop Vestaminador Já joguei pouco, tá Nunca zerei, não Tem que treinar Ou o Running Battle Do Master System Não Tem como jogar, irmão Por favor, eu jogo Você tá mandando e a gente joga Só que tem uma ordem aí, né Manhã de novo, hein Battletoads, pessoal Vou até recorde aí nesse vídeo, hein Foi doído, meu irmão Olha o Andrei Champini Manda um salve aí pro canal Tchuu Pei Ah, essa aqui não, irmão Salve para Manaus aí Alguém manda um salve para Manaus aí Antony Vinicius Shimui, né Do Dreamcast, né, cara É um jogo aí Muito louco Mas eu nunca joguei Robson Mendes É Predador 2 Do Master System Esse também nunca joguei Leandro Godrigues Manda um salve aí pra Casimiro de Abreu Rio de Janeiro, né Olha o Gustavo Mourinho 007 Que é do Nintendo 64, Gustavo Salve aí Danilo Ferreira Beleza, irmão McHoney Obrigado McHoney Araújo Well Joga Dark Caston Eu sei que é zoeira Mas eu posso jogar assim, cara Ele é muito ruim, né Mas vamos jogar 45% 45% Ah, tá nem aí DUM Mas é, Araújo Vou jogar um jogo Vou jogar o Caston Sabe pra zoar mesmo Wallace Bertolacini Sabe jogar Fizzernal Nunca lhe falar Ixi, é zoeira Isso aqui Fizzernal Filha da mãe Teria que eu fazer Fizzernal Não lhe inglês Obrigado Antônio Vinicius Eu não caí aqui Não vem KKK não, tá Porque eu não falei o nome certinho Não Eu falei Eu falei No Não foi Now Danilo Tamazzini Qual emulador você usa? Eu tô usando o Zenesco Mas eu acho que eu vou usar agora RetroArte Eu tô usando o RetroArte também Que eu tô gostando Ora o Joel Eu falo assim Zoeira que eu joguei é muito ruim, né A galera não pede esse jogo Então por isso que eu falo Que é meio que na zoeira Ah Canal Diversos Dudu Joga Tom e Jerry do Super Nintendo Eu não gosto muito desse jogo não Mas um dia eu vou jogar, tá Então eu vou embora, pessoal Obrigado, hein Obrigado aí pra todo mundo Pela companhia Mais uma live legal Amanhã tem É De certo aí Battle Todos do Nintendinho E a próxima live Eu quero zerar o Battle Todos do Nintendinho Na live Que a pressão é 10 vezes maior Valeu, 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 valeu Bauru, São Paulo Eu, Danilo, Tomazzini Valeu Fulano de tal Manda um salve aí pra minha oficina Simas É, só pra Simas, tá O outro lá não tem não Melhor jogador retro Obrigado, Gilberto Filho Valeu, pessoal Pato Anime Joga Holly Tunder Eu amo esse jogo Diego Santos Vamos encerrando Vamos encerrando Falou Pica pau Paulo Negeba Alô Pra Letícia Salve, Letícia RodHash Eu quero jogar RedHash Uma live Mas não é pra até zerar não Porque o RodHash é longo Viu, meu irmão Guilherme Lopes Rodrigues Pensa em jogar logo Jogo de PS2 Não em breve, tá Porque a PS2 Tá muito moderninha pra mim Tá bom Demons Crash André Nascimento Beleza Battletoads Sem Warps Américo Sullivan É sem Warps E sem usar a manha Das 5 vidas É 3 vidas Sem Warps Na raça Obrigado, pessoal Obrigado novamente Por acompanhar o canal Forte abraço E até a próxima Valeu A todo mundo Valeu E até a próxima